Erva, mate e valério, vitalidade que aproxima. Erva, mate e valério, o sabor que predomina. Erva, mate e valério, vitalidade que aproxima. Distribuidor Brada Sul Alimentos, na Avenida Castro Alves, 1570, bairro Concórdia, Ivoti. Telefone 3563-4185. Acesse o site www.bradasualimentos.com.br. Você encontra os produtos em todos os pontos comerciais da região. Fazer parte da primeira instituição cooperativa do Brasil é ter participação no resultado. Juntos, chegamos a mais de 26 milhões de reais. Este é o valor que vai retornar aos associados, movimentar a economia da nossa região e contribuir com o consumo local. Confira seus rendimentos pelo nosso aplicativo ou Internet Banking. Continue contando com a gente. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. Se crede Pioneira RS. Cooperar é compartilhar resultado. A família com proteção, viver sem preocupação. Vamos falar sobre isso. Benefícios no dia a dia, tranquilidade é garantia. Vamos falar sobre isso. Futuro de pai, filho e filha. O que deixar pra família. Vamos falar sobre cuidar de quem você mais ama. Ligue 3036-9660 e conheça os planos de assistência funeral da Krause Assistencial. Krause Assistencial. Viver bem todo dia. Santos Foto e Vídeo, agende sua live com profissionais preparados para sua live ser um sucesso. Três câmeras simultâneas e drone. Sua live com a máxima qualidade é com a Santos Foto e Vídeo. WhatsApp 519-9811-1621. Saiba mais pelas redes sociais. Santos Foto e Vídeo. Espaço Elas by Rafa. No Espaço Elas você pode. Embelezamento completo da cabeça aos pés. Extensão de cílios. Designer de sobrancelhas. Limpeza de pele. Penteados. Make. Manicure e pedicure. Atendimento de quarta a sábado, das nove ao meio-dia e das treze às vinte horas. Agende seu horário pelo WhatsApp. 997384434. Ponto Casa Acabamentos. Construir ou reformar nem sempre é uma tarefa simples. Mas tudo pode ficar mais fácil se você tiver ao seu lado bons profissionais e a parceria da Ponto Casa, que é uma loja especializada em acabamentos. Na Ponto Casa você encontra grande variedade de material elétrico, hidráulico, louças, metais, pisos, azulejos, iluminação, persianas, papel de parede, além de móveis e estofados. Venha nos visitar na Avenida Presidente Lucena dois mil três vinte e sessenta e cinco. Telefone cinco um três cinco meia três vinte zero oito. Ponto Casa Acabamentos. Há dez anos somos únicos como sua obra. Atenção empresários de Ivoti, Estância Velha e Novo Hamburgo. É com você mesmo, empreendedor conectado com o futuro. O Guia Lista City chegou. Conecte-se com centenas de clientes de forma simples, rápida e cem por cento digital. Divulgue sua empresa de forma rápida com promoções e novidades, com velocidade e a praticidade do seu cliente poder te acessar de qualquer lugar, através do celular. Baixe agora o aplicativo Guia Lista City e tenha um mundo de ofertas em suas mãos. Atenção, se liga na promoção exclusiva pra você que está ligado aqui. Anuncie sua empresa agora e ganhe vinte e cinco por cento de desconto. Isso mesmo, vinte e cinco por cento de desconto. Mas corre, porque é limitado aos dez primeiros clientes que ligarem. Anota o número aí, cinco um nove nove oito quinze zero um quarenta e um. Cervejaria Doma, telechope com preços especiais e entrega gratuita para toda a região do Vale dos Sinos. Barris de vinte, trinta e cinquenta litros. Aproveite para abastecer seu grauler direto na fábrica com mais de oito estilos disponíveis. Horário de atendimento de segunda a quinta, das sete e trinta às onze e trinta e das treze às dezoito horas. Sexta-feira, das sete e trinta às onze e trinta e das treze às dezenove horas. Aos sábados, das oito às dezenove e trinta, sem fechar ao meio-dia. Telefone, três cinco meia três quatro zero 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 ou pelo WhatsApp, nove 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 cinco cinco dois quatro três um. Voa Telecom, internet para você fazer mais e a hora certa. Oito horas e cinco minutos. Aqui em casa, nós temos a internet da Voa. E para falar com o atendimento é muito fácil. Você pega o telefone, digita zero oitocentos e os números correspondentes da palavra Voa no teclado. Oito, seis e dois. Depois, tecla nove mil. Prontinho. Zero oitocentos, Voa, nove mil. Voa, abrace o seu mundo. É Bailão, meu filho. Fala, meu povo. A partir de agora está no ar o programa É Bailão, meu filho. Às vinte às vinte e três horas e terça quinta, eu estarei aqui, Maurício Lima, mandando só as melhores, aquela música que você gosta. Eu vou fazer questão de tocar para vocês. Tá bom? Todas as terças, quartas e quintas, às vinte às vinte e três, tem o programa, então, É Bailão, meu filho. Na rádio Ivo Tia FM. Tamo junto. Tamo chegando, meu povo. Boa noite, hein? Boa noite especial na sua quinta do bailão, a tradicional quinta do bailão. Hoje recebendo essas duas feras do palco, gente. Vai ser um momento de nostalgia para nós voltar no tempo, hein? Ó, já convido você a deixar o seu nome, a sua cidade, onde você está falando. Tá aí o WhatsApp no ar, na live, para quem está na live. Se quiser mandar um recado especial para o Paulinho, para o Rafa, eles vão ler com muito carinho. E vamos fazer um programa bem especial hoje. Nossa tradicional quinta do bailão da Rádio Ivo Tia FM. Vou rodar uma moda aqui para nós ajeitar tudo e já já a gente volta e dá uma boa noite para a turma aí, tá bom, gente? Vamos rodar essa aqui, essa aqui é uma das preferidas, minha. Ah, ô, Paulinho, conhece isso aqui ou não? Fiz tudo do jeito que você pediu, saí com cuidado depois que dormiu, pra não te acordar, quase nem toco os pés no chão. Apaguei os rastros da noite de amor, recolhe as coisas que você deixou, desliguei o rádio, mas quando fui sair... Meu coração pediu, eu tive que atender, deixei um bilhete escrito pra você... Se cuida e não some por favor, eu sei foi só uma noite de amor... Me liga quando quiser conversar, me chama pra o que você precisa... Se cuida, mas não esqueça de mim... Nem eu sei porque estou agindo assim... Não deu tempo nem da gente se falar... Mas agora sabe onde me encontrar... Meu coração pediu, eu tive que atender, deixei um bilhete escrito pra você... Se cuida e não some por favor, eu sei foi só uma noite de amor... Me liga quando quiser conversar, me chama pra o que você precisa... Se cuida, mas não esqueça de mim... Nem eu sei porque estou agindo assim... Não deu tempo nem da gente se falar... Não deu tempo nem da gente se falar... Mas agora sabe onde me encontrar... Se cuida e não some por favor, eu sei foi só uma noite de amor... Me liga quando quiser conversar, me chama pra o que você precisa... Se cuida, mas não esqueça de mim... Nem eu sei porque estou agindo assim... Nem eu sei porque estou agindo assim... Não deu tempo nem da gente se falar... Mas agora sabe onde me encontrar... Se cuida, mas não esqueça de mim... Se cuida... Se cuida... Se cuida... Se cuida... Se cuida... Seus olhos são da cor do mar Meus lábios tem gosto de mel Teu corpo é toda sedução, uma ilusão Eu fico a imaginar então, um dia lhe poder falar Ao menos uma vez o que eu sinto por você Eu te amo e é difícil disfarçar É mesmo impossível esconder Agora eu preciso te dizer É só você entender Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir A saudade veio então, a chuva no olhar voltou Meu mundo se partiu em dois, você se foi Eu fico a imaginar então, um dia lhe poder falar Ao menos uma vez o que eu sinto por você Eu te amo e é difícil disfarçar É mesmo impossível esconder Tudo que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir Mas o tempo eu sei que vai passar E vai trazer você Tudo pra então se transformar E uma chance então vou ter Será assim eu sei Como luz você vai entrar E o seu olhar mostrará Que somos feitos só Eu te amo e é difícil disfarçar É mesmo impossível esconder Agora eu preciso te dizer É só você entender Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir E que música hein gente Sedução Vamos de novo A música boa é assim mesmo A música boa é assim mesmo Às vezes difícil Eu te amo e é difícil disfarçar Boa noite, boa noite pra todo mundo É impossível esconder Agora eu preciso te dizer É só você entender Boa noite Boa noite meu amigo Rafael Borges Primeiro pro lado esquerdo Opa Vamos nessa Boa noite Que satisfação meu irmão Cara que bom estar aqui hoje Cara assim Que eu tava com tanta saudade De ver os amigos Ah E também de tocar um pouco Também pro povo né Então é a primeira aparição Que eu faço Depois nesse período Então é a minha primeira aparição E cara Muito obrigado pelo convite Que honra ser eu então A hora que tu quiser Pioneiro Estamos sempre aqui Assim ó Que bom Pode ser de terça a quinta Justo aqui Obrigado viu Rafa Pela presença Tô muito feliz em receber você Aqui também Hoje nós vamos recordar Algumas canções aí Que o pessoal de casa Vai curtir pra caramba Hoje nós vamos alongar O horário O horário E vamos ficar até Amanhã de manhã Porque tem história né E o baile então né Temos o livro Temos o livro Temos o livro Temos o livro Cinco horas né Então a gente pode ficar Mais tempo aí se quiser Tamo junto No meu lado direito Aqui Paulinho Z E aí Satisfação meu irmão Tudo certo Obrigado pela presença sua Aqui também viu Obrigado demais pelo convite também A gente fica muito feliz De estar aqui participando Trazer um pouquinho De alegria Pra todo o pessoal E contar um pouquinho Da nossa história De baile Nossa história de vida E tem né Rapaz do céu Eu sou um campeão Das histórias Acidentes E tombos de palco E histórias engraçadas Ah tu também Caiu no palco também Eu sou campeão Calma aí Que essas histórias Vamos ter que contar pro povo aí Bom demais estar aqui E boa noite Rafa Pra todos os ouvintes Da Rádio Voti E toda a galera aí Tamo junto Viu gente Ó a galera vai deixando A cidade que vocês estão falando Se tiver alguma pergunta Pra ele gente Mandem Mandem que eu vou ser O porta voz de vocês Pra perguntar O que vocês querem saber Tá bom Vou começar pelo meu lado direito Então Paulinho Há quantos anos já Na música Bom Vou começar Vendo o comecinho Sou natural de 3 de maio 3 de maio Região noroeste Comecei a tocar baile Com 10 anos de idade Né Já Tem história Já tô velhinho Com 46 Né Já tô Há 36 anos De Estrada Comecei Na banda do meu pai Os Nobres De 3 de maio Aí fui pro Renascença Substituí o Neco Neco Martins Que responsa Bicha É Aí de lá passei Pelo Monte Carlo Toquei Alguns meses O Monte Carlo A gente foi Aí fui um dos fundadores Do Sangue Latino De 3 de maio Aí depois Três anos Sangue Latino Com Flávio Dalsin E a turma toda Fui tocar com o Wanderlei Rodrigo Na época que o Wanderlei Saiu do terceiro O Flávio foi pro 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 terceira E a gente montou Quinta Avenida Já teve que se postou No Instagram Essa semana Recebi do Joãozinho Que o pai do Do Diego Recebi dele Vai ter que baixar aqui Recebi dele Uma foto De um cartaz O primeiro cartaz Do Quinta Avenida Isso no ano de De 90 Se eu não me engano 80 Quem é que era a galera Lá Paulinho Era a Valtair O Cavalo O Cavalo O Cavalo Tava lá Era o guitarrista Joãozinho Baixista Que era dos atuais O Walter Que era Walter Goldman Que Conhecido Na pessoal Da região lá Conhece o Fata Que era Sopro E o Berger Que é outro lá Que tocava no Colúmbia também E o Cavalo também Da região lá O Cavalo Se eu não me engano O Cavalo é natural De Horizontina Ele é de lá É de lá Daí ele tocou Com a gente Acho que um ano Um ano e pouco Daí ele veio tocar Com o Rui Biriva Aqui em Porto Alegre Que ele já tocou Uma época com o Rui Veio tocar com o Rui E eles montaram Tinha Barbaridade Barbaridade Aí entrou um outro Guitarrista Aí depois saí Do Quinta Avenida Foi pro Quinta Estação De Maral E depois vim pro Ecos E agora Do Ecos Foi em finalzinho De noventa e nove Dois mil Fiquei até no ano passado Finalzinho do ano passado Dia trinta e um de dezembro Quando a gente montou Esse projeto novo Paulinho Zé e banda Então Paulinho Zé Natural de treze maio Agora reside em Campo bom Campo bom Bom demais Então vamos lá Vamos pro outro lado esquerdo Agora Rafael Uou Começa a notar aí Cidade 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 Natal Esqueci de uma Desculpa aqui Você já trabalha Banda Alegria Tive uma passagem Pela Banda Alegria Verdade Desculpa Desculpa Tive uma passagem Pela Banda Alegria Então tá Rapaz do céu Eu vou começar Assim que eu nasci Em Porto Alegre Com quatro anos Pro Portão E não sair mais de lá Capital dos gaúchos É E o Portão Capital das bandas Nunca vi É que nem lá Aquela região De Horizontina Três de maio Que também tem Um monte de bandas lá Eu comecei Banda de rock Com dezesseis anos Por coincidência Nunca tinha cantado E comecei E fui num X Famoso da cidade Tinha dois amigos meus Conversando Bate meu cachorro Um vocalista Um vocalista Daí eu disse Tu não conhece nenhum vocalista Eu posso cantar com vocês Fizeram pouco caso No sábado Nós nos reunimos Cantei uma música E fiquei como vocalista Depois eu Tive o convite Pra entrar na banda de baile Que é de Portão também Que chama Doce Encanto Doce Encanto Fui trocado pelo Multicabo Conhece Multicabo Isso Fui trocado pelo Multicabo Desde sair da banda Entrei no Estrela Show De Novo Hamburgo Que não existe mais Já estudava química Daí então ficava fácil Pra mim A escola era de Novo Hamburgo Depois saí dali Da Estrela Show Fui pro sax Banda Show De São Leopoldo Do Alcindo Esse que Do Alcindo Que toca no Lá no Ipiranguinha Gente boa pra caramba Dali eu decidi Dar uma parada Que eu não tava conseguindo Conselhar com os estudos Mas a veia não deixou O sangue não deixou E eu voltei pro Doce Balanço Aí comecei ali Foi o meu primeiro CD Que eu gravei Doce Balanço ali é de Era de distância velha Já é extinta Daí do Doce Doce Balanço Eu conheci o Lamarck Deixa eu mandar um abraço Depois pro Vou mandar agora já Alex Lamarck Que é o sobrinho dele Que tá nos escutando Alô Alex Lamarck Bom demais Aí gravei uma música Do Lamarck E o Lamarck Me deu a música Deixa eu ser bobinha E me convidou Depois não deu dois meses Me convidou pra cantar no Champion Eu com 22 anos A primeira passagem Pelo Champion Aham Daí fui pro Champion Depois que saí do Champion Fui pro Miramar Show Do Miramar Fui pro Portal Daí tive aquela história Linda do Portal Que até hoje devo muito O Portal da Serra Aí depois do Portal da Serra Eu fui pro Miramar Show Não, Miramar não Foi pro Toque de Mágica Toque Voltei pro Champion Daí fui pro Art Biz De Lajado Comprei a banda Daí não deu certo Fui tocar em Ibirubá Energia pura Ah, energia pura Voltei pro Voltei pro Art Biz Giraram Tava precisando De vocalista lá Tava precisando Não vendia mais nada Daí eu voltei pro Art Biz Depois do Art Biz Eu dei uma parada De novo De dois anos Sem cantar Sem cantar Profissionalmente Só de diversão Fiquei dois anos Daí tive o convite Pra retornar Pro Portal da Serra Retornei Pro Portal da Serra Em dois mil e quatorze Até dois mil e dezessete Em dois mil e dezessete Resolvi fazer Meu projeto solo E tô até hoje No meu projeto solo Juntamente com a banda Amazônia Amazônia, né? Isso, tô há um ano E pouco no Amazônia, né? E a gurizada é legal também Dá pra conciliar Com o trabalho E coisas Então Até agora É isso aí O Rafael Pra quem não sabe Então o Rafael Além de músico É químico, gente Mas não é fraco É químico Com muito orgulho Com muito empenho O Rafi Na tua família É de sangue de músico mesmo? Ou você que foi o primeiro A despertar o interesse na música? Não Minha mãe Era cantora do CTG, né? Ela cantava no CTG Meu avô também adorava cantar Mas nada profissionalmente A mãe conseguiu cantar profissionalmente Mas não seguiu a carreira Porque por causa de família E por causa do pai Das crianças As crianças As crianças que eu tô apontando sou eu Meu irmão também Não seguiu Mas ela canta super bem Canta uma voz maravilhosa Um timbre perfeito Então já é Já vem de berço Meu filho também canta muito Meu filho que mora aqui em Roti Ô Tobias Beijo meu filho Com certeza Pegou saudade de ti Nessa pandemia A gente se vê pouco, né? Mas é porque a gente precisa se cuidar Com certeza Mas o papai te ama E a hora que tu quiser ir pra lá O pai te busca com todo carinho Fecheu Ô Rafa Vamos começar lá no início Vamos Vamos cantar uma moda aí pro povo Pra nós começar Que o povo já tá aqui, ó Canta uma, canta uma Rafael Imagina Baita vocalista O Patrick Alvila Obrigado Patrick Ô Alessandra Tá lá em Cruz Alto Ouvindo a gente Também tem a Simone Em Viamão Tá ouvindo Vai deixando a sua cidade A Simone também me mandou Um abraço agora Coisa boa, gente Eu vou lendo na medida Que eu vou ouvindo aqui Cara, eu tenho tanto abraço Pra te mandar Jesus, amado Eu tenho o pessoal De São Leopoldo Que tá escutando O Marcelo A Mabelle Tem o Rodrigo Em Portão Tem o meu compadre Bubinha Ô Bubinha O Bubinha deve tá escutando também O Digão O Bubinha 1 e o Bubinha 2 É o Bubinha Eu acho que é o 1 e o 2, né? Porque ele já tá 2, né? A Maldade Ah, são muito mal Ah, mas ele fala da minha careca também, né? Não, é isso aí Não dá nada É brincadeira Vamos começar no início lá então Uma das primeiras músicas que se gravou Pra gente voltar no tempo Seu polícia Não fecha O porta-malas, por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Amigo Tuba e três caixas de cerveja Que hoje eu só saio dessa mesa Depois que clarear Depois que clarear Se a polícia chegar Pedindo o silêncio Deixe que com ela Eu me entendo Agora eu já sei o que falar Seu polícia Não fecha O porta-malas, por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Seu polícia Não fecha O porta-malas, por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Faz uma base Agora pro Paulinho Puxar uma dele Vai lá Dá o tom Sete dias Bora Tudo que é bom acabar Você Diz que acabou Que a gente Não daria certo Que a gente Errou Você pediu Pra não Te procurar Não pude Imaginar Que tudo aquilo Que você sentia Tão depressa Acabaria Canta junto, vai Sete dias Sete luas Sete noites Que a gente se amou Eu pensei Que fosse pra sempre O meu coração Se enganou Sete dias Sete luas Sete noites Que a gente se amou Eu pensei Que fosse pra sempre O meu coração Se enganou Moça Daí sim Eu tenho que registrar Que o Rafael Hoje trouxe pra nós O álcool em gel Não vai cair as mãos Não cai as mãos Ainda não Ainda não Essas mãos ficam Meio tortinhas Presentinho pra mim E pro Paulinho O álcool em gel Do Rafael Borges Obrigado Muito útil Nesse momento Com toda certeza Ali vocês estão vendo Também gente Hoje a gente está ali Com o Alfajor Doces Boa Vista Alô Sandrão Os meninos já aprovaram aqui E aprovaram É da terra E é bom Eu quase não gosto de doce Já estão comendo aqui Já estão tudo embuchados Senhor de bola E você gente Você de Voti Região Vai participar Vai ganhar uma caixa Dessa aqui Manda mensagem pra gente Eu quero ganhar A caixa de Alfajor Do Doce Boa Vista E aí na finaleira A gente vai sortear E você vai levar pra casa Tá bom gente Opa Vamos que vamos A Bobinha gosta Essa é dele Daqui a pouco vai sair ao vivo Alô Tobias Weber É? O Tobias? É o Galo Aí meu filho Tudo bom? Eu quero Diz ele O pai vai pegar Uns dois aqui Bota nos bolsos Fica tranquilo O pai vai levar Nos bolsos Tudo cheio Tobias Weber Borges Filho do Rafael Borges Tá aí ouvindo a gente Obrigado viu Tobias Um abraço Obrigado Ó Juliano Cavaleiro Juliano Cavaleiro Também conhece né Sim Juliano Juliano Gaiteiro Velho do Portal da Terra Show de bola Luiz Conceição Tá com a gente Tá bom Ó saudades do bailão Agora começou a girar Eu não vou conseguir ler Porque começa a galera A mandar recado Coisa boa isso aqui Marcos de Novo Hamburgo Um grande abraço pra ti Meu irmão O Alisson Também o Alisson Quer ganhar a caixa de Alfa Jorge Ô de bola Vai mandando o recado A Mabelli Ô Rafa Te amamos Mabelli Um grande abraço Minha melhor amiga Que nem minha irmã Que massa Josiane dos Reis De Presidente Lucena Também tá com a gente Eu vou dar uma passadinha Nos apoiadores Eles que estão fazendo O programa acontecer A galera da Companhia da Fruta Confira as promoções E variedades Que você só encontra Na Companhia da Fruta Ótimo atendimento Produtos de qualidade Tá bom? Abraço a galera da Companhia da Fruta Cervejaria Doma Teleshop Com preços especiais E entrega gratuita Para toda a região do Vale dos Sinos Tá bom? Vinte, trinta E cinquenta litros Você encontra ali Aproveita e já venha no balcão E vai conferir os mais de oito estilos Disponíveis Ali na Cervejaria Doma Que tá com lançamento Agora também A galera da Espaço Elas by Rafa Embelezamento completo Da cabeça aos pés Extensão de cílios Design de sobrancelha Limpeza de pele Penteado Make Manicure Enfim A Rafa vai te largar Uma princesa Galera da Move Academia Com ótima estrutura Para seus treinos Musculação e ambiente Climatizado Para o seu maior conforto Da mesma direção Também a Academia Prime Fitness Uma academia completa Com musculação Treinamento funcional Jiu-jitsu Maitai Rafa Spilling E ritmos Na Avenida Capivara Ao lado do Posto Epiranga Tá com a gente também Mas você não quer me ouvir O WhatsApp da Rádio Votir Também tá bombando Jesus amado Um abraço para o amigo Tite Jones Pessoal de São Leopoldo Vai deixando aí Rafa Tite Jones O meu amigo Rafael Gardenal Ô lá É O Garda O Garda vem É Toca muito Me ensina a tocar violão Ele que Então a culpa é dele Se eu tô errando as notas Maravilha demais Na gente boa Meu compadre também Eu tenho uns 15 compadres já Mais ou menos assim Porque eu tô tão bem Quísto Pela galera Que eles me convidam Para ser padrinho Eu nunca nego Então eu tenho Vários afiliados por aí Então eu quero mandar Um abraço para eles Tem um grupo muito legal O meu compadre também O Maurinho Gaiteiro do Amazônia Também deve estar escutando Galo véio É também Prateado Isso O meu amigo Cláudio Lá de Mondaí Alô Mondaí na terra da minha esposa Ô Cláudio véio Tamo junto e misturado Meu irmão Tem mais gente Ele é da Ele é do sítio da pedra amarela Rapaz Eu trouxe uma pedra Para analisar Para ver o que tinha Naquelas pedras lá Que era muito amarela Eu trouxe até rocha de lá Que massa gente Ó Vocês sabem que Se vocês já assistiram Outro programa Gente é um programa De homenagens também E eu coletei Muita mensagem bacana Para tanto para você Para o Rafael Quanto para o Paulinho E a gente vai rodando Durante o programa Para vocês ouvirem A gente vai mandando Um abraço E vamos Vamos fazer nós chorar agora Não Isso aí Arquivo confidencial O arquivo confidencial Poxa vida Tá bom Ó Vamos para o primeiro recado Aí vocês Analisem Escutem Tá bom Vamos lá Fala pessoal Tudo bem com vocês Primeiramente Uma boa noite Especial para você Maurício Uma boa noite Para todos os ouvintes Dessa grande rádio Gente Falar desses caras É um privilégio Uma alegria muito grande Dessas pessoas Que eu vou falar agora Porque eu sou fã Incondicional Do trabalho deles E cresci ouvindo Esses caras Lançarem músicas Que se tornaram hits Primeiramente Eu quero deixar O meu carinho O meu respeito E meu abraço É que eu sou muito fã Do Rafael Do Rafa Borges Esse cara Que tem uma garganta De ouro Um cara que Represente muito Muitas canções gravadas Muitas canções Que tocaram No coração Sem ar Seu Polícia Louco, louco Enfim A gente poderia ficar Até amanhã aqui Mas quero desejar Todo sucesso do mundo Para esse meu irmão E agradecer por ter ele No meio do bailão Saudade de você Um grande abraço Deus te abençoe Sou teu fã E o Paulinho Eu conheço a história dele Desde a Amanda Eco Lá atrás A onda do Chevette Nem me viu Nem me viu Nossa Quantas canções gravadas Por esse grande nome Do nosso segmento Bandas também Deus abençoe você Meu irmão Com esse projeto novo Que é o Paulinho Z Enfim Vocês dois meus amigos Um beijo no coração Proteção divina Que Deus abençoe vocês Cada dia mais Um grande abraço Um beijo no coração Saudades Demora Meu Deus do céu Esse é o nosso Mano Eu sou fã também Um coração imenso Um coração imenso Quando você vê A gente conversa Que nem fosse Amigo de infância Uma simplicidade Muito grande E tu fica O cara falar Que é nosso fã É muito legal O seu Paulinho O cara fica Fica emocionado Quando eu estava comentando Antes para o Maurício Eu estou bem desligado Pela situação Que a gente está passando Pela situação Que hoje Nós músicos Estamos passando Que nem eu comentei Para o Maurício Hoje eu fui Até meu ônibus A gente vê O ônibus parado O equipamento parado A gente mais de 100 dias Sem tocar Meu último baile Foi dia 15 de março Em Florianópolis Então a gente Que estava começando Um projeto novo Com uma agenda Graças a Deus As coisas estavam Andando E hoje a gente Vê tudo parado Você não tem Nenhuma previsão De volta Tudo bem A gente sabe Que a pandemia Existe Existe a doença Mas a gente Tem família A gente precisa A gente vive disso É uma profissão A gente sabe Que é uma coisa Organizada São tantas famílias Que vivem disso E eu estava Bem Bem desligado Um pouco Porque a gente Fica um sentimento De ver tudo Isso E você não Poder fazer nada Você está De mãos amarradas Braços amarrados Pernas amarradas Estão ali Sem poder fazer nada E você ouvir Isso aí Você vê um cara Que maninho Que foi para o Samarino Que fez toda a história Portal também Tem uma história Isso é gratificante A gente fica feliz De dar força De novo Para a gente Que as vezes A gente começa Tipo uma velhinha Que está querendo Se apagar Você começa A analisar Poxa O que vai dar O que vai acontecer O que eu É complicado Mas vamos lá Está nas mãos de Deus E vamos ver O que vai dar É um momento Dificílimo Para as bandas Só se apegar a Deus Eu costumo dizer É só se apegar a Deus Nesse momento O brabo Que as pessoas Tem uma visão A gente vê Algumas postagens Tem uma visão Um pouco diferente Tem algumas pessoas Tem uma visão Diferente De nós músicos Ah músico é alegria É só diversão É só festa Não Não é isso não A gente É trabalho E trabalho duro A gente tem divulgação Para fazer A gente tem rádio Para fazer Tem uma agenda Para fazer Tem viagens A gente fica As vezes Sai Família Tem família Ia chegar Nesse ponto Então é complicado Para a gente Hoje não poder fazer nada Sei que tem muitas empresas Também Que estão na mesma situação Mas a gente Nós somos os primeiros A parar E vamos ser os últimos A voltar Porque A gente Trabalha com aglomerações Então é complicado Mas cara Fico feliz Maninho Um grande abraço Para você A gente fica feliz Bola para frente Vamos levar alegria Muito sucesso Maninho Guarda aí Pega essa banda Bota embaixo do braço E leva Porque tem parte minha Tem muita força Que eu lutei bastante Para essa banda E cara Não tem pessoa melhor Para botar essa banda No lugar que ela merece Que é tu Então ó Obrigado por estar voltando Para o Portal da Serra E assumir esse posto Tão importante Bom demais Tem mais recado Para vocês Gente Olá 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 Rapaziada Sandro Coelho Falando Olá Paulinho Olá Rafael Que honra poder falar com vocês Rapaziada Pô Como eu fico feliz Cara Em saber Que pessoas de qualidade Com a musicalidade Fantástica Curtem E acompanham Meu trabalho Muito obrigado Rafael Te contaram Que tu curte o meu trabalho E eu fico muito feliz por isso Acredito que essa seja A maior riqueza Que eu tenho na minha vida As coisas que a gente tem Os bens que a gente tem Enfim Isso pouco importa O que importa realmente É esse respeito Essa consideração Que tu tem Tantas outras pessoas Tantos outros músicos Têm pela minha pessoa E eu fico grato E muito feliz por isso Espero que tu faça Muito sucesso Que continue levando A tua música E a tua arte Por esse Brasil afora Um grande abraço Meu irmão Um grande abraço Paulinho Um abraço Maurício Fiquem com Deus Um abração Ele é diferente né Meu Deus Tá chegando a me emocionar aqui Obrigado Sandro Obrigado mesmo De coração Cara tu não sabe Quanto eu gosto Do timbre Quanto eu me espelhei nele E uma vez Tinha aquela revista Superbandas Lembra? Daí me perguntaram Qual é o cantor Que eu mais gostava Eu tinha Botei Sandro Coelho Quando eu tinha Entrado no Champion Daí eu chego Na City Pra gravar o CD 15 anos da Estrada do Champion Talsando com ele lá E os caras se arreando Ó não vai lá conversar Com o teu ídolo Daí eu fui conversar Não consegui nem falar com ele Não saia Porque não tinha Sabe Que pra mim ele é Inalcançável Assim eu pô Tava gravando com ele Cara E depois de muito tempo Fui gravar no estúdio dele E nos tornamos Grandes amigos Aliás que estúdio né Rafa Sim Fui no antigo Indo lá em Porto Alegre Indo lá na Lá na No Montserrat lá Com Que ele Fazia Tinha parceria com o Valência Via Mão Acho que era via Mão Não era em Porto Alegre Lá no Montserrat Ah tá Tá certo E daí Gravei o Louco Louco E daí Eu me lembro que ele tava Pode ficar aí Tu é meu amigo né Pode ficar aí Daí eu Faz um mate Ele falou né Daí eu peguei Fui fazer um mate Daí eu olhei Fui abrir a gaveta Sentiu um DVD Do Fred Merckx Eu disse Ah meu Tu gosta do Fred Merckx Daí ele pegou Assim a cuia Botou no Botou no DVD Assim bateu Falei Esse Fred Merckx Faz um chimarrão bagual Eu nunca mais esqueci né Daí ele Pede ficar aí Daí ele começou Eu tenho que gravar uma música Pra Globo Coisa E daí eu tô Tentando fazer uma coisa Que daí ele começou Cachorro perigoso Safado Carinhoso E louco pra te dar amor Louco pra fazer amor Cachorro perigoso Safado Carinhoso E pronto pra te dar amor Louco pra fazer amor E eu sempre cantava as músicas Desde Desde De Peru Assim Antes de cantar Cantava nas bandas Mas ele já tava né Eu já tava Já num patamar Grande Já no Tia Garotos E daí nós cantava sempre Os chamamé dele As músicas Sempre fui muito fã Do Sandro Coelho Então pra mim Receber essa mensagem Do Sandro Coelho O cara é Eu ganhei o dia Ganhei a semana Ele é diferenciado O Sandro é diferenciado E tu conversa com ele Sim Ele tem o jeito dele Final de semana Tava conversando com o pai Falei que o jeito dele Diferente de ser E se torna melhor Ele se torna mais Mais único Cara Pelo jeito dele Então Sandro Muito obrigado aí Cara Tamo junto O Rafa aliás Você gravou várias Composições do Do Sandro Gravei o Namora Comigo É dele Isso Qual é a outra Acho que a Vaneira Aquela também Procura Procura Pode procurar Louco louco É dele Ele participou Contigo Em alguma Ele fez as segundas Do CD Do Movimento Sertanejo Ele fez todas as segundas Ele falou Não, não Deixa que eu falar Louco louco é dele Louco louco é dele Bora cantar essa moda aí Vamos lá Vamos recordar Segura Olha o meu nome Cachaça a gente bebe Mulher a gente traça Louco 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 Cachaça Dego Bom homem Mulher também Derruba Só que elas Que a gente Começa Tudo de novo Era tudo Que eu queria Já chegou A sexta-feira E agora É só alegria Fim de semana Tá aí Eu vou cair Na zoeira Tô começando Agora E só para Segunda-feira Louco 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 Por mulher E por cachaça Cachaça A gente bebe Mulher Cheia de Traça Louco 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 Cachaça Amigo Amigo Mulher também Derruba Só que elas Que a gente Trata bem Viu Essa Não é Bom demais O Rafa quer cantar mais uma pra nós aí Dessa Dessa Desse segmento aí Gravou? Que eu gravei? É Daqui a pouco Daqui a pouco Dá o Tom e o Paulinho Metem uma aí também Pra nós Vai lá Vai lá Colocamos na responsa Nós estamos sem violão Aqui Tô sem violão Tô com meu dedo machucado Tô com o dedo arrebentado Tô sequelado Mas se tivesse uma bateria Sobre o que o Paulinho era baterista? Eu ia chegar nessa parte Já conta então Paulinho Como é que foi? Eu na verdade comecei minha história Com baterista Batera Batera Sangu latino Baterista Quinta avenida Baterista Eu vim pro Ecos E o Ecos Na verdade Quinta estação de Maral Que eu comecei como cantor Um vocalista Quinta estação de Maral Aí vim pro Ecos Tocar batera Aí Depois de um tempo Passei pra Pra vocalista E E fiquei E aí Tá até o outro Que bom que tá Olha o talento que vamos ter Mais ou menos Na verdade Teve várias histórias De bateras Que o Viral cantou Matheus também Matheus Menin É Vários Ah Matheus Próprio Acho que o Richard Também falou Que começou na batera É o Richard O Richard era batera Paulinho Dio também Paulinho Dio O do Do Pérola Negra O Estrela Negra O André O Cabelo O Cabelo O Cabelo Também era batera Também foi batera Do Estrela Então são É um galerão Trem dos outros Massa demais Ó gente Tem muito recado No WhatsApp Eu vou dar uma lida Aqui pra vocês A galera que tá mandando A nossa amiga Rosália Montenegro Deixando um grande abraço Pra vocês dois Ó boa noite Maurício Lima Eu Fernando Mate Da cidade de Itacoara O programa é top E agora com essas duas E agora com essas duas feras Tá melhor ainda Sem comentário Um abração pra você Para o Paulinho Para o Rafael Músicas tops Ladrão de coração Seu Polícia Sem ar Manda um alô Pra minha esposa Sula e meus filhos Fernandinho Gustavo Heloísa E Erika É bailão meu filho Um abraço Fernanda Galera de Itacoara Tá com a gente aí Grande Maurício Fera demais Manda um abraço aí Pra essas feras Mas em especial Pro meu amigo Rafael Borges Um abração do Titi Aí Titi Jones Ah Titi Jones Esse mesmo E o Titi Jones Esse cara canta demais Também meu Galchão né Galchão Ele é Galchão Esse é Galchão Que massa Fala Maurício Lima Andrei Machado De Campo Bom Manda um abraço Pra esses dois Que eu sou fã dos dois Tá mandado Andrei Valeu querido Boa noite Sou a Melânia Araújo De São José Santa Catarina Perto de Florianópolis Um abraço Tá muito show esse programa Abraço pro Rafael E pro Pro Éder Araújo E também está Mandando Uma abração Pra galera de São José Santa Catarina Tomando um chimarrão E ouvindo a gente Maurício Um abraço pro Rafa É o Cláudio Lá de Mondaí Que você mandou um abraço Aí Cláudio Da Pedra Amarela Que sítio cara Que sítio Coisa linda Tem até pedalinho No troço cara Coisa boa Alô Joacir De St Estamos sempre ligadinho Um abraço pra Fernanda E pra mãe a Luísa Boa noite Que bom ver Esse baita cantor Que é o Rafael Novamente Nós somos a galera Que sempre perdi a música Do Acid City Acid City Acid City Será que ele pode Cantar essa pra gente Mas Rafa Canta a música aí Do Acid City Credes O Maurício Colocamos Vai Não Esse de si não dá Esse de si não dá Hoje né A gente Alguma internacional Rafa Eu ia te falar Que Nenhuma Tem No violão Então mete Mete agora uma Aí é o chão Do Rafa Rafael Borges Só um pedacinho Vai lá Só o refrão Tá bom Só o refrão Do Pink Floyd Segura então Galera tá Vão Say Old Fear O chão O chão O rio Só um Só uma palinha Pra deixar com gosto Se quero mais Ó quem tá com a gente Ligadinho Nosso amigo Mauro Zandoná Um grande abraço Pra vocês Altair Lanzarilho Compartilhando Esse é o cara Que coisa boa Altair Bom demais Tem mais homenagem Pros meninos E é claro que a gente Vai rodar agora Na sequência Ouvido lá Meus irmãos Ao meu amigo Paulinho Zimmerman Esse cara Esse grande vocalista Porto Alegre É longe Tô pegando O ônibus Alô Maurício Lima Cara Cleiton Borges Do JM Tô passando aqui Pra deixar um grande abraço A todos vocês Em especial Ao meu amigo Paulinho Zimmerman Esse cara Esse grande vocalista Cara que arrebenta Cara que Já tem sucesso Há muitos anos Um cara humilde Simples A gente se encontra Poucas vezes até Mas sempre que a gente Se encontra A gente relembra Bons tempos Fez muito sucesso E eu quero deixar Um grande abraço Parabenizar Por essa grande live Que vocês estão fazendo Paulinho Deus te abençoe Você Tua carreira Tua vida Tua família Tudo de melhor Pra você Tá bom meu irmão Um grande abraço Tamo junto Esse é o Cleitinho Esse é diferenciado Esse cara Sabe o Cleiton Tem história Tive o prazer De no Se eu não me engano Segundo Segundo CD Que eu gravei Com o Ecos Gravei uma música Com ele Gravei uma música Dele E gravei uma música Com participação dele E tem uma história E Incrível E a humildade dele Um dos lendários Do baile Que a gente tem Passou por aqui Foi um sucesso Uma das lives Mais visualizadas Que teve aí Com a história Do Cleiton É sensacional E ele tem história Ali tem Né cara Rapaz do céu Que o Cleiton Tem história Tem história Gente Eu ia perguntar Pra vocês Se vocês fossem Nomear uma pessoa Importante Aquela que Influenciou Pra tua carreira Quando todo mundo Duvidava Vocês lembram Quem é essa Pessoa pra falar Primeiro pro Paulinho Depois o Rafa Familiar Ou alguma pessoa Que foi muito importante Se como todo mundo Duvidava Aquela pessoa Não Você vai seguir em frente Cara Pra mim assim Eu tive Meu pai Era músico Eu comecei na música É de sangue Meu pai Muitos músicos Passaram pela banda dele Pelos nobres Que Neco Martins Passou por ele Flávio Dalsin Então a maioria dos músicos Da região noroeste Lá passaram pela Pela banda Eu sempre fui muito fã Do Neco Quando eu tocava batera Era muito fã Do Neco O Neco Tocava na banda Do meu pai Eu via ele tocando Me inspirei muito nele Na época Da timbaleta E até semana Eu compartilhei um vídeo Um áudio Do youtube De 1990 Eu tocando batera No sangue latino E usando muito O que o Neco usava Que na época Poucos bateras usavam Pedal duplo E ele usava Não tinha o recurso Que hoje tem A internet Que hoje Tu quer aprender a tocar um violão Tu vai na internet E vão te ensinar A tocar violão Quer tocar batera Tu vai na internet Tu consegue tudo Tu não aprende Se não quer Que tem tudo E na época Não tinha Não tinha nem celular Então Eu me inspirei muito nele E principalmente Meu pai Meu pai era um cara Que me botava Por eu gostar Tu quer tocar? Então tá Nós tinha Eu morava Do lado da casa da minha avó E embaixo da casa da minha avó Tinha um porão Onde a banda ensaiava Ele pegava uma fita cassete Botava ela Ó Quando terminar esse lado Tu vira Bota o fonezinho E vai tocando Aí botava Reikani Botava Coisas mais Que na época A banda tocava Né? Ó Vai Toca E o nome dele como é que é? Hilario Ziman Tá vivo ainda Não, não Meu pai faleceu em 94 12 de dezembro de 94 Foi uma perda assim Eu tinha 21 anos de idade Foi uma perda muito grande Que era uma pessoa Deu um ataque cardíaco nele Mas muitos músicos Aprenderam com ele Passaram pela banda dele Ele tocava sax e bateria Era um músico assim Fantástico Até se pegar alguns LPs No Youtube Os Nobres Tu vai ver Gravações de sax Pela época Pô, o cara era Era bom Foi a referência Foi a referência Foi a referência Sax e bateria E pro lado do Rafa Rafa, se fosse nomear Aquela pessoa que foi o teu Ali me incentivou Às vezes tem mais do que uma Até hoje Até hoje me incentivou Até minha mãe Minha mãe É incrível Ela tá na hora da força Em qualquer coisa Pra mim fazer Mas na música Eu acho que sempre foi o sonho dela Então ela me incentivou muito E não era o meu sonho Ser cantor Não era o meu sonho Eu fui cantor Porque a oportunidade veio E hoje Olha onde é que eu vim parar O que eu já fiz Qual a história que eu já tive E na música Na música Quem foi que me incentivou Foi o Lamarck O Lamarck O Lamarck O Lamarck Que baita cara Luiz Lamarck Esse cara aí Sempre me tratou muito bem Eu sempre Sempre fui muito amigo Dos sobrinhos deles E eles ensaiavam do lado Da casa do Do meu amigo Esse do Márcio Irmão do Alex Que nós mandamos abraço Então nós olhávamos o champ E ensaiar E ficava na janelinha E o Fernando falava Sai daqui Sai daqui Porque o Fernando Soava muito Daí tinha que ter ar Ali E só tinha aquela janelinha E esse cara tampando Aquela janela dele E ele ficava bravo com a gente E o Lamarck Sempre que Sempre que podia Ele ia lá Ver o que a gente tava tocando Sempre ia ver O que a gente tava Dava CD Dava postal pra gente Então a gente chegava ali Bom, era o nosso ídolo Era o nosso espelho E depois ainda fui Fazer parte com ele Isso foi também Pra mim Cada presente Que eu ganho de Deus Que coisa boa Então um abraço Lamarck Com certeza Um baita cara Um abraço A toda a turma Do champion também Deixa eu dar mais uma passadinha Nos apoiadores Lembrando que aqui Na TV Vocês estão vendo também Eles que estão apoiando E fazendo o programa acontecer Galera da Sul Brasil Extintores Há mais de 15 anos Em Sapucaio do Sul Atendendo o Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná Tudo para a sua empresa Segurança Competência e qualidade Nos serviços prestados Pensou em extintores? É Na Sul Brasil Extintor Lá de Sapucaio do Sul Também a galera da Microsul A moda que te procura Loja de roupas masculinas Tênis Camiseta social esporte Sapatênis Camisetas longues Bermudas Calças jeans Enfim gente Tudo em acessório É a loja top Não tem pra ninguém Microsul A moda que te procura Procura lá no Instagram Viu? Santos Fotos e Vídeo Agende sua live Com profissionais Preparado para fazer Da sua live Um sucesso Três câmeras Simultâneas Mais drone É a galera da Santos Fotos e Vídeo Meu colega Gê dos Santos E a Geovana Cabral Também fazendo uma sessão De fotos especiais Um abraço hein Ó hoje está com a gente também Um novo apoiador que é Foco Imagem Aqui você encontra soluções Em comunicação visual Para alavancar o seu negócio E aumentar ainda mais As suas vendas Ó trabalha com fachadas Placas Adesivos E todos de qualidade É na Foco Imagem Novo apoiador Do E-Bailão Meu filho Estou falando também Da Ponto Casa Acabamentos Construir ou reformar Nem sempre é uma tarefa Muito simples e fácil Né gente? Mas quando tem profissionais De qualidade ao seu lado Fica muito melhor Lá na Ponto Casa Você encontra uma grande Variedade de material Elétrico e hidráulico Louças Metais Pisos e azulejos Iluminação Persiana Papel de parede Além de imóveis E estofados Aponto Casa Acabamento Galera da Alta Elétrica Renque Com serviços de Injeção eletrônica Instalação de alarme Trava de vidros Elétricos ABS Iberg Troca de óleo Revisão Vazamento Higienização de filtros De cabine Diagnóxido de linha Diesel pesado Gerador do ozônio Há mais de 18 anos Especializada em instalação E manutenção De ar-condicionado Fique ligado Que tem uma promoção Esperta lá na Alta Elétrica Renque É patrocinador Baloc Vamos lá Obrigado Barbearia egípcia Corte adulto E infantil Escolha o seu corte preferido E dê um tratamento diferenciado Na sua barba Disponha também de produtos Para barba e cabelo Que vão deixar o seu visual Ainda mais sofisticado Barbearia egípcia Do Gilson E também do Marquinhos Um grande abraço pra vocês E já já a gente fala mais Ó lembrando que vocês aí Estão concorrendo a uma caixinha Dessa aí fechada Das doces Boa Vista Alô Sandrão Pensa numa coisa boa Daqui a pouco os guris Vão dar uma paradinha Que vão comer mais um Tem que comer o alfajor A doce Boa Vista Que é coisa boa demais Ó tem mais recado Pros meninos aí Esse recado aqui É especial hein Bom Rafael Aqui é a tua mãe né Não podia ser outra pessoa Que torce muito por ti E tá sempre do teu lado Em todas as horas Não importa qual o momento E eu torço toda a vida por ti E estarei sempre do teu lado Te amo meu filho E eu te desejo Todo sucesso do mundo Tem gelo no vidro Ah obrigado minha mãe Que que é isso hein Obrigado minha mãe Pensa numa pessoa boa rapaz Eu vi que tu falou com ela hoje Mas eu não sabia o que tu queria né Não ele falou Oi Dona Miri Daí eu fiquei ué Mas não tem que conhece né Já sabia até o apelido da mãe né Dona Miri Daí ela ó O Maurício quer falar comigo Eu falei assim Não aprende ali É gente boa Aí não sabe Aí o cara Obrigado Pessoa fantástica gente Na verdade eu até Quero pedir desculpa Que as vezes se torna invasivo demais Quando a gente vai Mas eu creio eu que Não tem nada melhor Do que você ouvir um áudio De pessoas que a gente gosta Pessoas que estão do lado da gente Que surpresa cara Rapaz O coração vai sair pela boca cara Então é o seguinte Tem mais um Tem mais um aqui ó Vamos ver Vamos ver Oi pai Eu vim aqui só pra te falar Que tu é muito importante Na minha vida Que eu desejo todo sucesso Na tua carreira E na tua vida E que eu te amo muito Tem gelo no vidro Tem gelo no seu É o que deu Rafa Aí é tudo né Aí acabou o cantor Não mas é coisa boa gente Como é que é o nome dele mesmo Tobias Tá ouvindo aí Fez seu pai chorar hein Tobias Alô Dona Miri Fez o teu filho chorar também De emoção em sinal Que ele ama muito vocês O Rafael por ter esse coração Especial aí É sentimento puro Nossa Hein Rafa Ufa Falar do filhão e da mamãe É Falta a palavra Ah é São coisas diferentes Não tem como explicar isso É Toca muito fundo né A mãe O filho também E É teu único filho Rafa Tem mais É o único Ah então É o É o preferido E único né Ah mas que bom Ô Tobias Papai Te ama demais O homem não consegue Falar de emoção E isso é Isso é Emociona a gente Daqui também Porque a gente é pai né Paulinho Se não se escapa também Viu bicho velho Se não se escapa também Pera aí Pera aí Vamos fazer o Vamos fazer o O outro chorar agora Só um pouquinho E papai Eu te amo muito Você é minha vida E te desejo que é tudo de bom Você é meu herói Te amo muito 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 Agora é vez o outro Aqui do outro lado Não e ainda nesse momento gente Que nós estamos Com a música parada E o seu sentimento Tá a flor da pele Tá florescendo né Aí filho Pai Irmão Pessoa amigo Que a gente gosta Aí qualquer Meia palavra ali Bem colocada Já emociona E porque Principalmente Quem é pai Que nem os dois São pais aqui Eu tenho certeza Que a vida deles É trabalhar Pelos filhos deles Tudo que eles buscam Na vida É pra Pelos filhos Pra deixar bem Deixar aquela sensação De que O que nós não tivemos Dá pros nossos filhos Né gente Eu tenho certeza Que vocês pensam Dessa forma também Paulinho Se puder falar Deixa um abraço Pra filhota Como é que é o nome dela Ana Júlia Ana Júlia Tá ouvindo Quero mandar um abraço Pra Ana Júlia Minha esposa A Juliana Minha outra filha A Duda A Dudinha A Duda que Faz tempo Que eu não consigo ver ela Que aí Por causa da Ô Jesus Da pandemia também Desmonta a gente Filho é tudo né É Família É tudo Ainda mais que Também tem uma filha Que é longe né E a gente Ela mora em Bom Princípio E a gente se vê pouco Eu só tenho a agradecer A Deus Pelas minhas duas filhas Maravilhosas Né Pela minha família Maravilhosa Que eu Que eu tenho E Sempre apoiando Sempre dando Passando por momentos Difíceis Mas estão ali Com a gente Minha esposa Guerreira Né Nesses Anos de banda A gente Passou por muitas Muitas dificuldades E Ela sabe A gente viajava Ah Jesus O pessoal Tá se emocionando Com vocês Também gente Ali Muita gente Pegava Saia Vender baile Com a van Botava um colchão Dentro da van Na época do Ecos E Com dinheiro Pro diesel Pra comer Pra comer um Sandwich Que a gente Levava Junto É E vamos lá Então aí Graças a Deus A gente conquistou Muitas coisas E Só tenho a agradecer Desculpa Desculpa Não Que é isso Aí é quando existe Verdade Sentimento A flor da pele É isso aí Eu vou ler uns recados Que chegaram pra vocês Gente Que aí a gente vai Se recuperando E a gente volta Boa noite Maurício Roda a música Feliz aniversário Oferece pra minha filha Stephanie Que está De aniversário amanhã O João Carlos Lá da Boçoroca Tá ouvindo a gente Esses aqui você conhece Hein Rafa Boa noite Maurício É o Jaguarinha de Nova Hearts Pede pro Rafa Cantar sem ar Pra nós em Nova Hearts Manda um abraço pra ele O programa tá nota mil Saudade do bailão Maurício Toca uma música pra nós Estamos na escuta Em Concórdia Santa Catarina É o Fábio A Glaucia E as minhas filhas A Bianca E a Brenda Maurício Eu quero uma caixa Do Alfajor Boa Vista É o César de Ivoti Tá na lista já em Cezão Porque aqui é coisa boa Os doces aí da Boa Vista É qualidade Tá com a gente também O nosso amigo Edson Lá de Maravilha Santa Catarina Alô Edson Tá aí junto com O Robson Lutcher Que tá vindo por aí O Robson Lutcher Banda Em breve vai ter Uma música nova Que a gente fez Uma participação O Edson Manda pra mim aí Com ela Que essa música é linda Que eu vou rodar Daqui a pouco aí também Boa noite Estamos ligados na live Aqui em Palmeiras Das Missões Manda um abraço pro Rafael Que já tocou algumas vezes Aqui do lado de casa Com o Portal da Serra Palmeiras Das Missões Viu? Ó Boa noite É o Márcio Edgar No lugar de dois irmãos Estamos na escuta Grande abraço Maurício Acompanhando a live Com esses baitas músicos Baitas pai de família E baitas pessoas Em especial pro Paulinho Muitas festas com a banda Ecos A turma do barulho A Grazi A Grazi A Grazi de Picada Café Show de bola Alô Grazi Grande abraço pra toda Toda essa turma aí Que vinha muito nos bares da gente É verdade Cometendo loucura Maurício Manda um abraço pra gente aí Tamo junto meu irmão Ó Quando ouvir a música O Magro do Chevette Da banda Ecos Um abraço pro Paulinho Rafael Morei em Tupandi Quando o Portal da Serra Ressurgiu No cenário das melhores Bandas do Sul Tipo a Fênix Tiago de Iporã Do Oeste Santa Catarina Boa noite Maurício Aqui é o Gustavo De Campo Bom Todo dia acompanhando Seu programa E hoje curtindo esse cara Que reside aqui em Campo Bom Que é o Paulinho Z Um abraço Uma dica Uma dupla Pra te levar aí na rádio Numa quinta dessas Maurício Nunes E Adriano Vidal Que dupla Seria sensacional né Me põe pra fora de casa Rafael Canta essa por favor No céu Paulinho Canta essa A galera Tá sabendo todas Maurício Aqui é o Jeremi de Polezine No centro do estado Estamos ligadinho na rádio Eu e Farinha Manda um abraço pra nós aí Tá bom Um grande abraço Gente tem muito recado Se não tem noção É muita participação Muita gente participando com a gente Na live lá também Isso mostra a credibilidade de vocês aí O carinho que o pessoal tem com vocês também Isso é bacana demais Ó Abraço Saudades do bailão Jonathan de Santa Cruz do Sul Sou fã desses caras O Eduardo também tá com a gente A Melânia Araúja Araújo né O nosso amigo Leonardo Também tá com a gente Um abraço Boa noite Santa Maria na escuta Manda um abraço aí Pra Mara Leal E toca uma do Raio Musical Deixa pra nós Vamos tocar depois Alçano Silva Amigo Estou assistindo a live aqui em segredo Sou fã desses caras Um grande abraço É muita coisa boa né Meu Jesus amado Um abraço Jaguarinha Vamos cantar uma pro Jaguarinha? Mais uma do Portal da Serra aí aí Rafa Bora Vai voltar no tempo Eu corro pro mar Pra não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços É o meu lugar Contemplando na estrela As minhas solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você voltar Permaneço sem amor Sem luz Meu ar Meu chão É você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu corro pro mar Pra não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços É o meu lugar Contemplando na estrela As minhas solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você voltar Permaneço sem amor Sem luz Sem ar Sem ar Vai mais uma Rafa Faz um poporri Emenda mais uma Da tua época E do portal Mais uma top Me põe pra fora Me põe pra fora De casa Me joga na rua E aí? Me joga na rua Como se eu não fosse nada Mas que cara de pau Mas que cara de pau a sua Vem dizer que é bobagem Falar de sentimento Você só me usou Pra saciar o seu momento Falando demais da conta Tem muito mais ainda Comendo e louco Tomando Coloque as suas mãos na cabeça E dê tudo que você tem pra mim Por mais incrível que pareça É um assalto Eu vou te roubar pra mim Coloque as suas mãos na cabeça E dê tudo que você tem pra mim Por mais incrível que pareça É um assalto Eu vou te roubar pra mim Esse é o preço que você vai pagar Por não querer Me dar Dar o seu amor Vai, vai catando as outras Vou dar o seu calor Vai pro refrão lá, Paulinho Pro refrão, vai Coloque as suas mãos na cabeça E dê tudo que você tem pra mim Por mais incrível que pareça É um assalto Eu vou te roubar pra mim Aê, gente! Nakata! Patrocínio os amortecedores Nakata Colocar na marro, rapaz Pegue e vai O problema tá aqui hoje, ó O dedo O dedo, a utilidade do dedo Tem mais recado pra vocês, aí, gente! Você não quer me ouvir Olá, meu amigo Maurício Lima Da Quinta do Bailão Tudo bom? É o Renato da Banda Champion Eu quero deixar um abraço muito grande Ao Rafael Borges Nosso amigo aqui da nossa cidade Meu vizinho, colega, companheiro aí de estrada Que já tocou com a gente na Banda Champion, né? Fez uma história linda aqui Gravou músicas conhecidas aí Que todo mundo conhece Grande Rafael Voz potente Nosso grande colega, né? Deixar um abração pra ele Rafael, das músicas, né? Deixe nosso amor acontecer Olá em casa Olha o que o amor me faz E o Aí Nós Bebe E tantas outras, né? Um abração, Rafael Tudo bom pra ti Que Deus te ilumine sempre Fica aí, assim, o meu abraço de verdade A hora que a gente se encontrar aí Quero te dar um abraço E vamos atravessar essa pandemia, né? E vamos sair mais forte depois disso tudo, né? Um grande abraço, Rafael Desejo todo sucesso do mundo pra ti, tá? E a gente se encontra por aí Abração Esse cara é sensacional, cara Renato é um cara inteligentíssimo, cara Tu vê que ele consegue Ele monta uma frase Mas ele pensa em tudo antes Então ele coloca muito bem as palavras E eu gosto muito de conversar com o Renato Sempre gostei muito de conversar com ele E foi um grande prazer, né, cara? Eu sempre falo que é o melhor timbre de sopro Que eu já ouvi, cara Assim, forte, bonito E daí, todas as duplas que ele fez sopro Não tem muita vivência agora, assim Não teve contato agora, né? Mas com o Marco Com o Marquinhos também Até os vibratos eram iguais, cara Os irmãos Machado também Tocou uma época Isso, Machadinho Machado Então, cara, eu tive uma... É o único, né? De ver, cara De ver o Renato ensaiando Renato tocando Renato passando vocal pro cara Assim, ó Não, não é Aquela notinha ali Não é ali É ali aquela notinha Então, muito inteligente Muito correto O cara mais correto que eu conheço, cara Assim, honestíssimo Todo mundo fala isso, Rafa Todo mundo fala isso Honestíssimo, cara Então, assim, ó É um prazer imenso ter você como amigo E ter trabalhado contigo, cara Então, assim, eu quero te agradecer, cara Por ter dado essa tua palavra aí E com certeza nós passaremos por isso E ficaremos cada vez mais fortes Porque não nos mata E nos fortalece E eu sei que nós passaremos por isso E nós vamos morrer de tudo isso ainda É verdade Então, vamos ver já o Renato Cantando lá do Champion aí Lembra alguma dela? O pessoal tá pedindo aqui Olha o que o amor me faz Então toma Aí é a recordista Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Oh, quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Não Olha o que amor me faz Fiquei tão bobo Fiquei assim Não Nada será capaz De apagar esse amor em mim E a limpeza de voz E a limpeza de voz ali, Paulinho Isso aí Valeu, cruzado Para com isso, mano Obrigado O Rafa, lembra mais uma do Champion? Do Champion Aquela aqui, a principal, né? Que você gravou lá Se a coisa está feia Melhorar, nós não consegue Aí nós bebe Aí nós bebe Se a saudade aperta o peito Não tem nada que sossegue Aí nós bebe Aí nós bebe Se a pescaria tá ruim É o azar que nos persegue Aí nós bebe Aí nós bebe Se acaba a moda caipira E só virando rock e reggae Aí nós bebe Aí nós bebe Aí nós bebe Por paixão Ou por despeito Bebe o que tem direito Bebe mesmo pra valer Diz que é bebida Mas tá bem devagarinho Então nós bebe o dia inteiro E nós não tem pressa de morrer Se tá frio Nós bebe pra esquentar Se tá calor Nós bebe pra esfriar Bebe se tá alegre Ou se tá na fossa Nós bebe De qualquer jeito Bebe um pouco É porque gosta Bebe se tá alegre Ou se tá na fossa Nós bebe de qualquer jeito Bebe um pouco É porque gosta E com a nossa homenagem A galera do Champion Alô Renatão Toda a família Ali é sensacional gente Obrigado pela participação Ó gente tem mais recado Vamos lá Boa noite Sou Marcos Alves De Novo Hamburgo Quero pedir a música Quarto doze Depois das vinte e duas A gente vai rodar Tá bom meu irmão? Simone Borges Que eu amo ela Com todas as minhas forças Tamo junto e misturar Boa noite meu conterrâneo Grande abraço Elisabeth Lagoa Vermelha Adoro teu programa Cometendo loucuras Um abraço minha conterrânea Tamo junto Boa noite Sou a Fati Divulgadora Do Paulinho Zeibanda Quero mandar um abraço Pra Fati Região das missões Isso aí E coisa boa Alô Fati Obrigado pelo carinho Pela audiência Viu? Boa noite Alexandro Alexandro Leal De Lindolfo Collor Se puder Manda aí um abraço Pro Rafa Agradeço Grande fé Estou começando Um novo programa Na rádio A Colorência Aqui né Com a irmã De Lindolfo Com dezesseis anos Um abraço meu irmão Deus abençoe A tua caminhada Viu? Que seja Brilhante no rádio Sucesso querido Fala Maurício Mateuzinho Da Banda Solos Um abraço pra todos Aí tá top o programa E disse pro Paulinho Pagaram a carne Bora Manda um abraço Para os dois E todo o sucesso Do mundo pra eles É o Douglas Lá de quinze De novembro Grande Douglas O Douglas É O Douglas Clar Ah Grande Faz baile lá Exato Baile bão Isso aí Isso aí mesmo Baile bão Faz baile Faz muito tempo Que eu não vou lá Fabiano de Oliveira Em Lagoa Vermelha Tá ligado com a gente Boa noite Olhando a live Tenho que comentar Meu pai até hoje Me incentiva muito na música Graças a oportunidade Que tu me deu aquela vez Resolvi não desistir da música E criei coragem Para cantar com as outras bandas Entre elas Ecos Foi uma delas E o Fabinho tocava Na época No Ecos Só cantava Coração apertado Viu A Vaneila Vaneila É lá de Se não me lembro Guarani das Missões Aquela região lá Comunidade Santa Cecília A gente tocou um Réveillon lá Tocamos um Réveillon lá Com a banda O Paulinho de Rio Cantando bem Cantando bem Parabéns Vaneila Um abraço para teu pai Também para tua mãe Um abraço Toda a família Toda a família em especial Maurício é o Anderson Pens de Ernestina O Anderson é o cadeirante Lá de Ernestina Não sei se você Dois gigantes do bailão E no teu programa Hoje Um abraço para vocês Três feras juntos Não tem para ninguém Abraço Rafael Maurício Paulinho É o Zé É o Zé Godói De triunfo O Zé Godói Ele sempre tira foto Você do pó Com a gente Sempre O cara é gente boa Para caramba Parabéns pelo programa Está top Manda um abraço Para o Rafa Sempre fui muito fã dele E tive uma honra De um dia receber o convite Para tocar com ele Um dos presentes Que o bailão me deu Me deu Foi poder tocar Com um dos caras Que admiro Um grande abraço A todos É o Di Lopes Grande Di Lopes Esse toca muito também Gente boa para caramba Também Ó O Paulinho Tocou contigo também Tocou contigo né Não Não chegou a tocar comigo É um baita música Também o dia É um baita parceiro O Paulinho Palavrão Do nosso amigo Tássio Ele e o Rafa São pessoas São pessoas demais Abraço gurizada Tássio Pires Tássio Tássio A escada Tássio Isso é a história Boa noite Maurício Namora comigo Do Portal da Serra Grandes Homenagens O pessoal merece demais Que volte logo O bailão O pessoal de Lajeado Na escuta Lajeado É o Paulo Miguel Um abraço Paulo É muita mensagem né gente Eu vou dar mais Vou dar mais uma passada Nos apoiador também né Cara posso ligeirinho Mandar um abraço aqui Para os meus músicos Bora lá Tá Toda a galera aí da banda O Jean O Gustavo O Jackson Enfim O Natan Toda a galera Pessoal da equipe técnica Que estão ouvindo aí Todos os A galera da banda Um grande abraço O Gustavo Que tá aí Em Sapucaia do Sul Hoje perdido né Tá lá de Itapes Mas tá em Sapucaia Hoje perdido Mandar um grande abraço aí Fati mais uma vez Senão amanhã ela me mata E todos os divulgadores Toda a galera aí Que divulga Todas as bandas Que tá Nesse momento Nesse momento aí Estão divulgando bastante Quero mandar um abraço A todos os divulgadores Elisandro também Aqui de Voti Vitor De Também que tá Lá de Dois Irmãos Vitor Teixeira Vitor Teixeira Que você tá ouvindo aí Então um grande abraço gente Tem muita gente Mandando aqui Eu nem O meu celular ficou sem bateria É muita gente Um abraço pra todo mundo Na medida do possível Nós vamos mandando Um abraço pra turma aí Tá bom Os nossos apoios comerciais Confira as promoções E variedades Em frutas e verduras Que você encontra Na Companhia da Fruta Ótimo atendimento E produtos de qualidade Na Avenida Presidente Lucena Mil e dezenove Bairro Vista Alegre E Voti Fone 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 sete meia, zero quatro vinte e um. J. Nunes, indústria e comércio de móveis. Há quinze anos no mercado produzindo produtos de qualidade em madeira, como mesas, cadeiras, banquetas fixas de giratórias, poltronas para adultos e infantil. Estamos localizados na RS quatro cinco dois, quilômetro quatorze, número seis mil quinhentos e doze, na cidade de Vale Real. Fones pra contato cinco quatro nove nove um oito nove zero dois quarenta e oito com Júlia Nunes ou cinco um nove nove dois cinco oito setenta setenta e seis com Fávio Nunes. Você já provou o tradicional Alfajor Premium Black ou as novidades Alfajor Premium White e o triplo torta com recheio em dobro? A Doces Boa Vista convida você para provar essas delícias. Acesse agora facebook.com barra Doces Boa Vista oficial e concorra toda semana uma cesta com Doces Boa Vista, caseiros de qualidade. Altosul Centro de Reparos Novo Hamburgo, atendendo seguradoras, reparos rápidos com qualidade e agilidade. Pintura completa em seu veículo, recuperação de carros batidos, espelhamento, higienização. Na avenida sete de setembro duzentos e setenta e cinco. Altosul Centro de Reparos Novo Hamburgo, telefone três cinco oito sete cinquenta e sete cinquenta e um. Criação e personalização é na Plano A Corte a Laser. Lá você faz o letreiro para o seu negócio. Cria e personaliza brindes exclusivos com sua marca. A Plano A atende desde pequena escala com produtos para a sua casa, como fábricas que necessitam de corte e gravação a laser. Trabalhamos com diversas opções de materiais, MDF, acrílico, plástico, tecido e muito mais. Para descobrir as possibilidades de personalização, visite a página do Instagram. Plano A Corte a Laser. WhatsApp cinco um nove 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 oito cinquenta cinquenta e sete. São Vendelino. Onde mais da conta? Enquanto o Rafael foi lá no banheiro, vou dar mais uma passadinha aqui nos apoiadores. Eles que estão fazendo o nosso programa acontecer. Padaria Sabor do Brasil, lá em Portão, hein, Rafael? Em frente à Estação Portão, pizzas, tortas, pães, cucas e muito mais. Em frente à Estação Portão, como eu falei, a Padaria Sabor do Brasil. Um abraço, Manuel e toda a família da Padaria Sabor do Brasil que estão com a gente aqui. É bom, passa lá e toma um café. Galera da Vogue, o acabamento, salão Inoir, empresa. Inoir, velho. Aê Inoir, que abraço, cara, quanto tempo, rapaz. O rapa velho não tem que não conheça, né? Conheço todo mundo, cara, graças a Deus. Inoir é da Vogue Acabamentos, empresa especializada em acabamentos com mais de dez anos de experiência. Trabalhamos com forro e paredes de gesso acartonado, colocação de todos os tipos de revestimentos cerâmicos, porcelanatos laminados, montagem de deck e pergolados em madeira, também instalação elétrica, hidráulica e gás. Redes sociais é Vogue Acabamentos há mais de dez anos aí, quando é o toque final da sua obra, precisa de profissionais de qualidade. Lá de Farroupilha, na Serra Gaúcha, nosso apoiador é a Sensor Temp, resistências e sensores, com mais de onze anos de experiência no mercado de aquecimento industrial, é? A Sensor Temp, resistências e sensores, é fabricante de resistências elétricas, sensores de temperatura, fornos industriais, manutenção em geral e desenvolve qualquer projeto na área de aquecimento. Procure então a galera da Sensor Temp, resistências e sensores lá de Farroupilha. Ali do Vale Real, também o nosso apoiador é o Jota Nunes, indústrias e comércio de imóveis. Há mais de quinze anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em madeira, como mesas, cadeiras, banquetas, fixas e giratórias, poltronas, para adulto e para infantil também. Jota Nunes, um abraço Flávio e toda a família. É lá no Vale Real. Lá de São Vendelino, o nosso apoiador é o Plano A Corte a Laser. Criação e personalização é na Plano A Corte a Laser. Lá você, lá você faz o letreiro para o seu negócio, cria e personaliza brindes exclusivo para a sua marca. A Plano A atende lojas, fábricas e o público em geral, que necessitam de cortes e gravações a laser. Trabalhamos com diversas opções de madeira, MDF, acrílico, plástico, tecidos e muito mais. Para descobrir todas as possibilidades de personalização, visite a página no Instagram, Plano A Corte a Laser. Alô, Léo! Gente, esse homem que faz de tudo, aqueles detalhezinhos para chimarrão, para colocar os enfeitezinhos, os desenhos na cuia, a máquina dele faz de tudo, rapaz. E é lá de São Vendelino, é nosso apoiador, começou essa semana, viu que tem apoiador de todo o sul do Brasil, graças a Deus, né cara? Coisa boa. Também tem aqui... Quem mais, quem mais, quem mais? É, tem mais, tem mais um aqui, ó, a galera da Doces Boa Vista que estão aí patrocinando hoje aqui o lanchinho inaugurizada. Assumindo. Tem uma mensagem que você mandou, tá? Vou levar dois pra ti, tá? Leva, leva, leva pra pequena aí. E um, e um ouvinte vai ganhar a caixa aí da de do Alfajor, então manda sua mensagem. Você já aprovou o tradicional Alfajor Prêmio Black? Ou as novidades de Alfajor Prêmio? Ó, e o triplo de torta com recheio em dobro. Já aprovou? Se não aprovou, então procure as Doces Boa Vista. Convida você a provar essas delícias e muito mais. Acesse agora o Facebook, W, Facebook ponto, é, barra Doces Boa Vista oficial e concorra toda semana a uma sexta com doces da Doces Boa Vista, caseiro de qualidade. Nosso amigo Sandrão e toda a sua equipe, pensa numa pessoa maravilhosa. Já já a gente vai ler mais apoiadores, hein gente? Aqui em cima na TV tá passando também. Tá passando direto. É, eu sou livre. Pra quem me conhece, eu tava sem celular porque tá sempre sem bateria, né? Sempre sem bateria, rapaz. Pra quem me conhece, já sabem, né? Deixa eu mandar um abraço pra Nádia, ela que é lá de Chapecó, agora ela tá em Concórdia. Nádia é um amor de pessoa. Verdade, é Nádia. Quando a gente tá lá, ela sempre vai dar um jeito de ir lá visitar a gente. E quando ela tá aqui, ela também já liga e a gente se encontra, né? Então é uma grande amiga, eu quero deixar um beijão pra ela. Deixa eu mandar um beijo também pro Serginho. Serginho? O Serginho, ele é radialista lá da Rádio de Portão. Boa! Como é que é o nome? Radiativa, pode falar o nome aqui. Serginho de Bastiani, meu grande amigo mesmo. Ele me chama de meu ídolo. Ele fala, ô meu ídolo. Tem cara de gente boa e pra caramba, né? Sensacional, né? Deixa eu mandar um abraço também pro Gustavo Hermes, meu bruxo lá de Santa Clara do Sul. Nós tivemos a banda Artbiz junto, ele era um dos coordenadores junto comigo. Marcelo Moraes, a Mabelle também, meu amigo JP. Que mais que eu tenho que mandar um abraço pras minhas amigas de lousa, aquelas gurias que me dão força pra caramba. Todas semanas vão lá e recarrego toda a minha energia, que é a Leila, a Mônica, a Dani, a Fran, a Francine e a Carol. Então todas aqui, ó, eu vejo que elas respondem, uma responde a outra, tão tudo aí assistindo você, Rafa. Virou um virou um bate-papo, né? Ó, um abraço pro José Beck, diz ele, vamos cantar, chega de conversa. Ah, começa. Não, eu falei, semana passada também, o pessoal já sabe do intuito do programa, que é bate-papo e música, bate-papo e música. A gente gosta de saber da história do 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 convidado que tá por aqui. Então, meu irmão, um grande abraço. Ó, se quer música, mete lá um pendrive lá e vai lá ouvir a música. Aqui é a entrevista, a gente vai rodando e sabendo da história do pessoal. Tem mais homenagem aqui agora, hein, gente? Se liga. Alô, Maurício Lima, tudo bem? Aqui quem fala é o Joãozinho Schmidt, que por muitos anos, pra quem não lembra, toquei por muitos anos na Porto Som, no Portal da Serra. Mas hoje eu tô aqui pra poder falar sobre esse grande amigo meu, sobre esse ser humano, que é uma pessoa tão legal, de um coração tão grande, meu compadre, Rafael Borges, padrinho do meu casamento, que eu conheço há uns uns 15 anos, né, pra mais já, que eu sou muito fã e eu fiquei fã do Rafa muito antes de conhecer o Rafa. Fiquei fã primeiro do timbre dele, da interpretação dele. Isso foi o que mais me cativou, antes mesmo de conhecer a pessoa, antes mesmo de conhecer esse coração aí. Eu tava lá num baile, tocando um baile lá na gigante, lá da Santa Cruz do Sul, e tocou na rádio lá a música E aí Nós Beb do Champion. E o timbre do Rafa me chamou muita atenção, achei muito legal, muito bonito. A música ficou muito legal e a partir daí eu me tornei fã dele. Fui conhecer o Rafa anos depois, quando ele foi cantor do Miramar, que ele tocou junto com o meu irmão Fábio, e tempo depois ele veio a ser o cantor do Portal da Serra. Então ali a gente fez uma grande amizade, fizemos muitos duetos, focais juntos e uma parceria de vida mesmo, né? Então eu quero deixar meu abraço, esse cara que eu amo de coração, também deixar um abração a todos os músicos, dizer que eu me solidarizo com esse momento, que a classe artística tá passando e torço muito que isso passe logo, pra tudo poder voltar ao normal. E deixar um abraço a ti, Maurício Lima, tudo de bom, obrigado por levantar e sempre apoiar a bandeira, que é um dos grandes incentivadores da música do sul. Tá bom? Um abraço a ti e em especial esse meu irmãozão do coração, Rafa. Valeu, Rafa! Valeu, galera! Meu compadre, meu compadre! Cara, esse é um coração de... não cabe dentro dele, assim. E agora tem o Bento junto. Agora tem o Bento, né? Ele e o Bento. Ele e a Laís e o Bento. Deixa eu mandar um beijo pros três ali. A família linda. Essa semana eu vi ele tocando flauta, uma música pro Bento e o Bento ligado vai ser outro músico da família de Tmit. Ele não vai cair não. Eu quero agradecer a esse cara, meu compadre. A gente faz tempo que a gente não se visita porque a gente tomou, né? O rumo de diferentes, coisas que a vida faz isso com a gente, mas eu tô pra te visitar, mano, velho. Pode deixar que eu vou te visitar e te incomodar um pouco. Violão tu tem, né? Então eu só vou levar as palhetas. Tá bom? Um abração, cara. Que massa. Ô, Joãozinho, obrigado pela homenagem, viu? Tá com a gente o Michael Jackson de Lima. Alô, Zezé! Michael Jackson? Michael Jackson. Vendedor de copo do Rainha Musical. Aí nós metemos gente. Michael Jackson vendendo CD, galera. Michael Jackson. Michael Jackson do bailão, né? Billy Dino. Bom demais. Ó, o pessoal pedindo número restrito. Eu me apaixonei por você. Ô, Rafa, pra nós mandar um abraço aí pro Joãozinho da época de vocês. Manda uma daquelas lá pra nós recordar. Cantou eu me apaixonei por você? Já? Cantei. Então mete outra daquela época lá. Não, me põe pra fora de casa. Eu cantei, né? Acho que eu me apaixonei por você. Não foi ainda. Pelo menos. Aqui, lembra? Eu me apaixonei por você. Como eu queria ter previsto isso antes. Agora que tudo depende de você. Todo o tempo do mundo parece não ser o bastante. Eu me apaixonei por você. Já é de manhã. Depois de uma noite de amor. É bailão, meu filho. Escuto o barulho do chuveiro. Seu telefone a tocar. O número é restrito. Atendo e a pessoa não responde. Digo alô mais uma vez. Pensando que talvez não tivesse me ouvido. Mas na verdade. Era um outro alguém. O que me fez naquele instante eu nem sentir com ninguém. Você sai do banho de cabelo molhado. E um sorriso no rosto. Dizendo que me ama. Você sai do banho de cabelo molhado. E um sorriso no rosto. Dizendo que me ama. Mas o número restrito da lembrança não sai. Da lembrança não sai. Vou puxar uma aqui agora. Foi na minha pele. Fui eu que senti. Alô César, moça. Era pra ser o melhor casamento do mundo. Me iludir bonito. Ei! Explique. Os cabelos molhados. Eu reconheci o carro do sapato. Abandonou ele pra ficar comigo. Agora sou eu que estou sendo traído. E aí? Ó como eu fiquei. Galera aí de casa. Assim! No luxo pro lixo. Da caça pra rua. No isque pra pinga. Pra vida noturna. Cheirando a cerveja. Cigarro ambulante. No clã dos anônimos. Mais um integrante. No luxo pro lixo. Votou pro passado. Tá trocando o sujo. Pelo mal lavado. Amor mal resolvido. Yeah! Coleciona pecado. Yeah! 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 Que nem a música do vando, né? Essa aí é boa. Essa eu não podia deixar de cantar pra ti. Obrigado. Mesmo que eu não faça tu chorar hoje, cara. Não, que é isso. Mas tu fez hoje a gente se emocionar, cara. Assim, de uma maneira. Eu, por exemplo, eu sei que o Paulinho também. Eu vi ele aqui. Também embargou e chorou. Mas assim, ó, cara. É que nem... Eu não tinha passado por isso ainda, cara. Não tinha passado assim, cara. Ao vivo, não. Que bom. Não, gente. O intuito é passar coisa bonita pra vocês. De coração. É que nem eu tava falando antes, né? As pessoas, às vezes, têm uma imagem da gente. Não sabem o que a gente passa. Das dificuldades que a gente passa na estrada. Na dificuldade que a gente... Que nem eu tava comentando antes. Tava chorando porque tocou, né? Nesse momento a gente já tá um pouco mais sensível. Mais emocionado. Mais emocionado. Eu e a minha esposa, a gente cansou de chegar no final de semana. Eu chegava de baile no domingo de madrugada. Pegava a van. Tirava os bancos. Botava colchão dentro. Colchão de casal. Com a caixinha de isopor. Minha sogra fazia suco de laranja pra nós. Botava umas garrafas e saía. Paraná e Santa Catarina. Divulgar. Dormindo na van. No inverno frio. E vamos divulgar. Vamos vender. Pra gente poder se manter. Sobreviver. Então a gente passou muita dificuldade. Né? Sofreu bastante. A guerreira tava lá. A minha filha com um ano. Minha esposa grávida também. Minha filha viajou. Se criou quase dentro da van. Viajando. Que a gente viajava muito. Né? Então a gente tem muita história pra contar. A dificuldade que a gente passa. Que às vezes as pessoas não sabem. Que vê a música tocando na rádio. Vai no baile. E não vê tudo que chega. Né? Até a agorizada da equipe. Pra montar tudo. São os que mais sofrem. Sim. Eles sofrem mais que nós. São os que mais trabalham. A gente chega lá. Ou mora. Tá certo que a gente toca. É uma galera das equipes. Tá certo que a gente tem as dobradinhas. É que a gente sai de um lugar. E vai pra outro. Mas eles também ficam sem dormir. Mas a agorizada. A gente chega no salão a uma hora da tarde. Eles começam a montar o equipamento. Montam. Vão tomar um banho. Depois fica o baile todo de manhã. Desmonta. Às vezes a gente vai tocar uma festa. Eles já ficam sem dormir. Montam na festa. Ficam cuidando do equipamento. Então cara. Essa agorizada. A gente tem que tirar o chapéu. Tirar a galera da graxa. É. Galera da graxa. Um abraço. Tássio. Toda agorizada. Exato. Quero mandar um abraço pra minha equipe. Agorizada. Pau ferro. Quero. Enfim. Pra todo o pessoal aí. Eu vou mandar um abraço pro pessoal da Amazônia. Da banda Amazônia. Só aí. O Jonathan. A Mari. O Jonathan também. O outro Jonathan. O Mauro. Tem o Rodrigo. O Valmir. Tem a agorizada da equipe técnica também lá. Que é o Fatiota. É. Fatiota. É. O Tesouro que a gente chama. É. E também o Alan. Que é o Meia Fase. É. Meia Fase. Os apelidos é o melhor. É. É. É muito legal. E eu vejo assim que eles também sofrem bastante, sim, sabe, de estar nessa lida aí. E uma coisa que tu falou, Paulinho, que a gente sempre lutou muito, né? E a gente só sobreviveu. A gente, pelo tamanho que a gente já tocou, pelo tempo que a gente tocou, que a gente batalhou, nós aqui do Rio Grande do Sul, do Bailão, devíamos estar numa fase que a gente tá estabilizado já, financeiramente. A gente nunca tá. A gente tá sempre remando, cara. Tá sempre remando porque o nosso ritmo não é tão valorizado que nem os outros estados, né? O pessoal acha que é tudo rico, né? Mas agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que muitos músicos até vão ficar bravos comigo. Cara, mas é a realidade. Olha como o sertanejo e até as bandas de Vaneira, uma banda toca a música do outro. Se unem, né? Se unem. É difícil de ver. Ah, o Rainha lançou uma música, o Paulinho compartilhar, o Rafa compartilhar, sabe? E isso é o que tá faltando pra gente. Cara, a gente tem estrutura pra tocar o Brasil todo. Sim. A gente tem estrutura, a gente tem músicos de qualidade, a gente tem tudo. Só o que falta pra nós. Eu acho que é esse momento da gente começar a se unir. Eu acho que esse projeto, galera do Bailão, maravilhoso. Esse outro projeto que fizeram também, Amigos do Bailão também. Amigos do Bailão. Cara, eu acho que isso é muito importante, muito importante. Essa união das bandas. A galera se unir. Pô, vamos se unir. Não custa eu tocar uma música de uma outra banda. Você, no Amazônia, tocar a música do Paulinho, do Rainha, né? Eu acho que isso é uma coisa que falta. Nós mesmos nos unirmos pra levar o nosso estilo mais longe. Mais longe. Desculpe o meu desabafo. Mas tu tá certíssimo. Eu acho que é uma realidade que a gente poderia começar todo mundo a fazer isso. Pô, o Flor da Serra lançou uma música. Vamos todo mundo compartilhar. E vamos compartilhar em redes sociais. Vamos divulgar. Vamos se ajudar. Eu acho que isso é importante. Ah, dá. Porque os caras vão fazer mais sucesso. A música deles vai tocar. Não, cara. É a mesma coisa que a gente tava falando. Como seria bom hoje se voltasse Negão e Magrão, os dois juntos. Muito bom pro Bailão. No nosso estilo, seria maravilhoso. Tomara, né? Tomara que volte. Quantas pessoas que iam voltar nos bailes pra ver o Negão e o Magrão. Pô, os caras vão voltar. Então, cara, isso é uma realidade que deveria de acontecer. Aliás, vamos deixar um grande abraço ao Negão e o Magrão. Parabenizar pelas duas lives. Eles tocam lá e fica uma centena de música pra trás. De tanta música que eles já gravaram de sucesso, né? Tem muita história. E estão quantos anos sem cantar junto e parece nunca parar de cantar junto, cara. Em trozamento, né, cara? Eu acho que num outro momento da vida deles também, que hoje é esse momento que um precisa se abraçar com o outro. Então, você vê que eles estão lá e tá rolando a sintonia de novo, né? Que Deus abençoe. Volta, Negão, né? Volta, Negão, Volta, Magrão. Volta, Negão, Magrão. Vamos lá. Vamos que vocês são... Na verdade... São os top, né? É que o outro cara que também deu uma sumida, assim, que é um ass... É o Flávio Dalsin, né, cara? O Flávio, cara. O Flávio é uma pessoa incrível, cara. Eu tava comentando, assim, ó, esses dias com o empresário de Santa Catarina, como seria bom se o Flávio voltasse pro terceiro, né? Vanderlei pro Corpo e Alma, Magrão e Negão juntos, né? Viu o seu, Calmon, até o próprio Corpo e Alma, que tem essa história dessas bandas, né? E se identifica, se identificaram com essas bandas. Cada um tem sua opinião. É a minha opinião, né? Eu sempre fui uma pessoa de... Né, se eu tenho um pensamento... Ah, a gente às vezes acaba... Tem pessoas que não gostam, mas, cara, eu acho que é importante a gente ter essa... Expressar, né? A ideia e... Mas como seria bom isso aí? Se tu não expressar a tua ideia, os outros também não vão saber e vai ficar tudo naquele jeito do meio morno. Se tu expressar, tem uns que vão gostar, outros não vão. Isso é normal acontecer. É. É isso. E na verdade, nós ia até amanhã conversando sobre o sessão, né? E é gostoso ouvir isso. É, coisa boa. E, ó, a gente vai... Iria até as 22, mas já é 15 pra... 21 e 45 quase. Tá, mas nós vamos, então. E tem um monte de mensagem pra vocês. Eu não li nada ainda do que o pessoal tá mandando. O bate-papo flui, né, gente? Flui. Coisa boa. Quando é entre amigos, assim... É gratificante. Então, quero deixar um grande abraço pra galera que tá mandando o recado aqui. Tá bom? E vou rodar mais uma homenagem aqui pra galera ouvir também, né? Que vai ser muito bacana. Se liga aí. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Juliana. Sou a esposa do Paulinho. Então, pra mim, falar do Paulinho é muito gratificante. Ele é uma pessoa incrível, um homem muito batalhador, um pai presente, um marido companheiro. É uma pessoa que luta pelos seus ideais, busca pelos seus sonhos. E o que eu desejo pra você, Paulinho, é que você continue nessa luta. Lutando pelos seus ideais, buscando pelos seus sonhos e não deixando de se abater pelas barreiras da vida. Tudo é forma de crescimento pra nós. Essa pandemia aí vai passar e logo, logo, você vai poder tá fazendo o que você mais gosta, que é cantar e levar alegria pras pessoas. Te amo muito. Um beijão meu e da sua filhota Ana. Faz o que meu coração ama. Aí é a guerreira, tá sempre contigo, Paulinho. Aí é a guerreira. Aí tem muita história boa pra contar e é a guerreira mesmo. Essa aí, a gente já passou muitas coisas e sempre apoiando. A família dela também, fantástica. Só tem a agradecer. Que massa. Agradecer por tudo. Obrigado. Te amo. Eu quero também agradecer aos familiares de vocês que gentilmente me atenderam, viu gente? Eu encho lá de mensagem pra fazer esses momentos especiais. A minha esposa também me auxilia muito em entrar em contato. Entrou em contato com a tua esposa. Eu entrei, chamei a mãe do Rafa. E o cara, na hora, assim, é espontâneo como o carinho que eles têm tanto por ti quanto por ti. E isso mostra que é bacana que vocês estão no caminho certo. Obrigado mais uma vez a todos os familiares de vocês aí que nos mandaram mensagem. Que nos ajudaram a fazer esse programa muito emocionante. Tem muita gente escrevendo coisas bonitas ali que também tá se emocionando junto, né? Isso que vale da nossa profissão, né Rafa? É verdade. A gente passa tanta alegria pros outros, assim, tanto sentimento, né? Hoje eu tava escutando músicas que... Quando o Maurício falou de uma música ali, eu... Pô, naquela eu não lembro. Vou ter que escutar ela, né? Pra tocar lá. E vim escutando o CD no carro, né? Todo o volume. E eu falei assim, nossa, que sentimento que eu botei nessa música. Como teve gente que me falou, bah, aquela música eu escuto até hoje. Aquela música eu conheci minha mulher. Aquela música eu olho pro meu filho e peço pra ele ser assim, daquele jeito, assim. Eu vejo a emoção que tu tentou passar ali. E tu conseguir passar a emoção numa música? Cara, é uma obra de arte. É a mesma coisa de uma pintura. Então, a gente... Nós somos artistas. Então, conseguir tocar as pessoas é muito gratificante. E tamo conseguindo. É verdade. E daí receber esse retorno, hein, rapaz? Aí tá... É fácil, cara. É fácil demais. Ó, agora tem mais uma homenagem. Mas antes da homenagem, gente... Eu quero pra vocês de casa que tão aí assistindo a gente... Gente, de coração eu quero pedir pra que não julguem... Não julguem antes de saber a verdadeira história. Sabe, eu quero que vocês escutem esse áudio. O cara fez com muito carinho pra mim. Não faz pra ninguém mais. E ele fez com tanto carinho. Essa pessoa especial. Então, eu quero que vocês aí de casa também escutem. E depois a gente vai comentar sobre isso. Tá bom? Vamos lá. Que te faço que meu coração não Amigo, palavra de se falar Às vezes difícil de se guardar Que bom ter você, amigo de coração Boa noite, Maurício, Rafael Parabéns pelo programa E top demais Bem, falar do Rafael É um cara muito legal Um cara muito simples Gente boa Que na verdade Muito humilde Que leva a alegria Pra onde passa Faz amizade E... É muito família E gosta muito do filho dele Da mãe dele Do pai dele Talentoso Tava esquecendo Olha, muito talentoso A voz que tu quer Ele faz É verdade É verdade Então Todos os sucessos do mundo Todos os sucessos do mundo Pra ele Parabéns, Maurício Parabéns, Rafael Procurar Nossa Cara Meu Deus, cara Agora lagrimejou Todos nós aqui, né Tu tá louco, cara Você viu por que eu falei Pra galera não julgar, gente? Porque o Sadia Ele teve um AVC, né Onde afetou Uma parte do cérebro dele Então A cabeça dele Funciona perfeitamente E a voz Ainda tá Um pouquinho embaçada Aquele sistema De câmera lenta No qual ele tá fazendo Fono Tá se esforçando Pra voltar Afetou também Pra caminhar Sim E é aquela pessoa Querida Que todo mundo ama E ele fez questão De mandar essa mensagem Pra ti, Rafa Como ele falou Ele falou Eu lembro que ele escreveu Pra mim O Rafa precisa muito Ouvir isso Maurício Por favor Rode pra ele Algum motivo Deve ter Então Agora eu tenho que falar Desde que Nós afastamos Depois do portal Que eu saí do portal da série A gente se afastou bastante E Esses dias Eu mandei um látis pra ele Daí ele respondeu E queria visitar Mas não dava Por causa da pandemia E coisa E Ele sempre trabalhou muito Cara Ele sempre se esforçou E nunca Nunca cuidou dele mesmo Ele cuidava de tudo E não cuidava dele E Eu vejo isso E me Me dá Uma tristeza Porque A força dele Ele vai conseguir sair disso A força dele É muito grande Cara E eu rezo pra ele E quero que ele Tenha todo o sucesso Do mundo Que ele volte a ser O cara que ele era É só isso que eu desejo Você viu Quando ele fala ali O Rafa é um cara muito família Ama a mãe dele E o filho dele Ele não sabia nem Olha só Já tinha Já tinha falado Tudo isso aqui E o que eu Comentei antes A gente tava Falando Até falando do Sadi Antes O Sadi é um cara que Até comentei pra vocês Que rádios Todo mundo Gosta do Sadi Todo mundo Onde você passa Porque ele fez muito isso Desde a banda legal O próprio portal Ele fez muito rádio O pessoal gosta Desde a Da empregada Que trabalha na rádio Do locutor Todo mundo Todo mundo Sempre Ah tu mora Na época eu morava em Estância Velha Ah tu mora em Estância Do lado de Portão Ah do lado do Sadi O Sadi mora lá Então cara As pessoas tem um carinho Muito grande pelo Sadi Ele tem uma história É um cara fantástico Eu sou fã do Sadi Pela pessoa dele Pela história toda dele Sadi Pode ter certeza Que uma hora dessa Eu já te prometi isso Que eu quero te fazer uma visita Pra gente tomar um chimarrão E conversar Que Deus abençoe Que se recupere logo Vai 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 porque ele merece Vai porque ele merece Show Show de bola Obrigado Sadi Tamo junto e misturado Vamos lá gente Vou ler mais uns recadinhos Aqui também A galera tá mandando lá no Whatsapp Boa noite Eu sou a Larissa De Sapiranga Toca aquela música Que faz muito sucesso E diz assim Sempre tive em busca De um grande amor Agradeço Se for atendida É de alguma de vocês Sempre tive em busca De um grande amor Essa frase é familiar Deve ter alguma música Que vocês cantaram Certo Vai lembrar Não lembro Que nem diz o japonês Maurício Manda um abraço pra nós A banda Império De Santa Cecília Santa Catarina Um abraço Tô curtindo vocês aí Fera Um abraço pra vocês Viu gente Volmir da cidade Parubé Terra do JM Um abraço pro Rafael Borges Sou muito fã dele Melhor vocalista do portal Obrigado Programa Nota Mil Maurício Bom demais Ó quem tá com a gente Aqui o nosso amigo Jairo Maia Grande fera Um abraço pra você Parabéns pelo sucesso Agora também no rádio Um abraço especial A esses dois seres humanos Incríveis que eu adoro Que é o Paulinho E o Rafael Nosso amigo Jairo Maia Esse é toque também Falei hoje com ele Consegui mandar Mandei um atos pra ele hoje Que massa Gostaria que você Fizesse uma homenagem Para a nossa filhota Mayla Valentina Que amanhã faz Três aninhos E pede pro Rafa Cantar uma música Pra ela Que está assistindo vocês A galera de Três Passos Já o Rafa vai cantar mais O Paulinho também Ó gente Lembrando que o Paulinho Ele machucou a mão ali O dedo O dedo E aí pra tocar violão Tá impossibilitado Tá impossibilitado Aí o Rafa chegou aqui E o Paulinho Meteu ele na responsa Dá o tom e vai É Até eu tô tentando né Por isso que o Paulinho Não tá cantando tanto também Porque teria milhões Milhões Mas vamos fazer a live 2 Vamos fazer a live 2 A live Os Zez 2 Os Zez 2 O Diego E também A Tayane Ó a galera De Pato Branco No Paraná Um abraço O Jean Sou seu fã Maurício Bora, bora Música Música Comprei o carrinho Comprei o carrinho Todo incrementado Rebaixado Com o motor envenenado Rancos reclináveis Rodas esportivas Todas elas querem O Sesc O meu telefone Não para de tocar Todas elas querem Comigo facilitar Vai no refrão Vai no refrão Que dá boa Vai A onda agora É andar no meu chevette Comigo ninguém pode Mulherada enlouquece A onda agora É andar no meu chevette Venha dar uma volta Que você nunca esquece Por me acompanhar O bagulho O bagulho Oi Ei Coitado do Paulinho Nunca teve que mudar Tanta melodia De uma música Porque eu tava tocando E o pior é o seguinte Que a gente Eu gravei O Mago do Chevette Aí agora a gente fez Um Poporri 30 anos E ela é só um pedaço Da música Mas aí a galera Às vezes pede ela A gente faz o Poporri E faz um baile Que o repertório Nosso praticamente Todo em Poporri E às vezes vem no baile Bah faz Mago do Chevette Uma fase inteira Meu Daí tu tem ela Já não lembra mais a letra E é a mesma coisa Quando tu canta A segunda voz Na música E daí tu vai pra primeira Isso Fica totalmente Tu não consegue se encaixar Daí tu começa Aqui é ao vivo Ó o Vitor Teixeira Tá com a gente Boa noite Maurício Parabéns por fazer Esse programa diferenciado Sou fã desses caras Aí tem história pra contar Vitor Teixeira De Dois Irmãos Pede pro Rafael cantar Olha o que amor me faz E pro Paulinho cantar Só você Será que sou fã dessa banda Ele mandou foto ali Nossa véi Sim ele tem toda a discografia Do Ecos Do Ecos Até da banda Alegria Enfim Ó o Tássio Pires Também retribuindo A homenagem Que vocês fizeram Pra ele ali também Maurício Pede pro Rafa tocar Fagner Ele sabe qual é Ficamos aqui em casa Todos os findes Rola ou não? Bora então vai lá Pedido dá Deixa eu ver o nome dela aqui Da Mab A Mab Ô Mab Só um pedacinho Vai lá Vai lá E como prêmio Eu recebo Teu abraço Subornando O meu desejo Tão antigo E fecho os olhos Para todos os teus passos Me enganando Só assim somos amigos Que música top Ó ela que pediu pra colocar o ódio dela Vou rodar aqui Vamos lá O Rafa ouvir Obrigado. Obrigado. O marido dela é super meu amigo também, me deu o jogo de cordas, me deu até o jogo de cordas pra mim colocar no violão, porque, pá, vocês são sensacionais, cara, e ela é demais, assim, eu tenho um coração também imenso, sei toda a vida dela, ela sabe toda a minha história, a minha vida, e eu te amo, Mab. Ai, mano, te amo muito. Ó, tem mais recado pro Rafa, falou, Maurício, pede pro Rafa fazer, namora comigo, Rafa canário, canário véio, aí é de verdade, o Diego Rafael. Ah, o Diego, o Diego, deixa eu mandar um abraço, cara, pra ele também, o Diego Rafael, que ele sempre toca comigo, cara, é o cara que eu mais, assim, quando ele vou tocar em algum lugar, eu convido ele pra tocar, porque eu me sinto muito à vontade com ele, além de ser meu amigo, então esses dias nós fomos a, era, boa vista, não sei do que lá, cara é longe pra caramba, e eu, não, não, boa vista, perto de, 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 Palmeiras, caçapava do sul, não, caçapava não, Cambará, não, esse aí, é longe, cara, boa vista da, Santana da Boa Vista, cara, longe pra caramba, e nós fomos conversando e coisa, e agora ele tá, é, pai recente, então, ó, ele, o Bernardo e a Tayane, cara, mandar um beijo pra essa família linda, e o Chico também, que é o cachorro, pode esquecer, sim, é, não pode. Pode ser, te mandar um abraço aqui ligeirinho, pode, São Martins, que é divulgador também, lá de, de Piratuba, Santa Catarina, ah, o Pardal aqui de, de, de Voti também, o Pardal, grande abraço pra galera aí. Que massa, ó, deixar um abraço pro seu Raul, né, da Rádio Voti, que tá acompanhando a gente, isso é um honra, hein, seu Raul? Obrigado pela audiência, obrigado por ceder esse espaço magnífico pra nós poder levar a nossa música de baile ainda mais através desse, desse programa. Um abraço seu Raul, parabéns aí pela rádio, obrigado pela oportunidade. Forte abraço, Maurício, estamos na escuta da Rádio Voti, é o Jorge da Delta Produções, desteio, manda um abraço pro Paulinho, é, adorava colocar o cartaz em cima do do meu. Desculpa, o Paulinho ia fazer baile e largava o cartaz. Não, sacanagem, esse aí me fez uma vez, eu fazia os bailes do Chevette e nós de madrugada, eu e a minha esposa, botando o cartaz de madrugada e aqueles lambi-lambi, né? Sim. E botei um cartaz numa parada e fui, fui botando. Daí voltei quando eu olho um cartaz de, 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 de alvorada. Disse, não, mas eu botei um cartaz aqui, fui pra frente, de novo, tudo em cima dos teus. Fui pra frente e tavam lá os caras arrancando o meu e botando. Sacanagem isso, Jorge. Sacanagem, Jorge. Bota amigo, né? Um amigo desse não precisa dois, né? Mas tavam em três, em três caras botando lá, ah, cheguei peitando, né? E nem um pediu desculpa. Não, negaram ainda. Um arrancava, um colava, o outro pediu desculpa. Não, e um ainda disse, tá, mas esse, esse viaduto é teu? É, ó, e é, e há vinte e duas horas e os caras ainda nem começaram a contar as histórias, tem mais homenagem. É verdade. Vou falar dos meus apoiadores, tá aqui com a gente também, a galera da Vitrine da Moda Feminina, aquela roupa que você procura, você encontra na Vitrine da Moda Feminina. Sim, porque a Vitrine da Moda está sempre com o seu estoque atualizado, oferecendo qualidade pelo preço menor que há no mercado. Na Vitrine da Moda você compra sem sair de casa também, viu, gente? É isso mesmo, sem sair de casa é só solicitar quais as peças de roupa que você deseja, experimentar e através do WhatsApp 599477-9889 que eles vão te entregar no conforto do seu lar. Vitrine da Moda Feminina. A galera da Alto Sul Reparos, Alto Sul Reparos, é, o centro de reparo em Novo Hamburgo, atendendo com, atendendo seguradoras, reparos rápidos com qualidade e agilidade. Pintura completa em seu veículo, recuperação de carros batidos, espelhamento, higienização, na avenida 7 de setembro, 275 Alto Sul, centro de Reparos lá em Novo Hamburgo. Também a Vitrine da Moda Feminina é em Novo Hamburgo, também no bairro Roselândia. Um grande abraço. Ó, a turma da Lista City, guia virtual. Atenção empresários de Ivoti, Estância Velha, Novo Hamburgo. É com você mesmo que a gente quer falar, empreendedor conectado com o futuro. O guia Lista City chegou. Coneque-se com centenas de clientes de uma forma simples e rápida e cem por cento digital. Divulgue a sua empresa de forma rápida, com promoções de novidades, com a velocidade e a praticidade do que o seu cliente deseja acessar. Tá bom? A galera da Lista City, guia virtual, agora não tem mais aqueles guia amarelinho, branquinho, agora é tudo virtual, gente. Tá bom? A turma da Life Eletronic, ó, se liga nesse recado. Pessoal, quem aí que quer ganhar de três a quinze mil reais por mês? Opa! Eu, 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 eu. É isso mesmo, que você ouviu, de três a quinze mil reais todo mês. É só vir conhecer a Life Eletronic, é um modelo de franquia diferenciado e de sucesso. Uma das franquias de mais baixo custo no Brasil e uma das únicas no mundo que te dá garantia total de lucro. E tem mais, você precisa trabalhar de um a três, a três dias no mês só. E o quê? Coisa boa, uma, três vezes no mês, é só passar pra repor. Explica melhor esse negócio aí. Isso vale a pena, né, gente? E lembrando que é que a franquia é por cidade e região, então corre lá saber lá no Instagram da Life Eletronic, é uma, trabalha com franquia de, de acessórios para celulares, cabos, fones, enfim, deixa lá o estandezinho da Life Eletronic no bar, ganha o dono do bar, o dono do estabelecimento, ganha você que vai ser o franqueado, tá bom? Então só tem a ganhar, não tem validade, então o seu produto vai tá pra sempre ali, é sensacional. Life Eletronic, essa galera que tá com a gente aqui, um grande abraço pra vocês, viu gente? Vamos rodar mais homenagem que tem mais algumas aí pra galera e depois a gente com certeza volta com mais música e mais bate-papo, tá bom gente? Bora lá! Boa noite amigos do programa Bailão Meu Fio. Maurício, parabéns aí por esse projeto maravilhoso. Pra mim é uma honra e uma felicidade estar passando aqui e falar um pouco mais aí dessa grande fé, um cara que eu sou muito fã, o meu grande amigo Rafael Borges. Eu que tenho aí 19 anos de estrada já, trabalhando aí, tocando baile. Este ano eu completei 10 anos de banda Portal da Serra. Tive a honra e a felicidade de trabalhar com o Rafa aí na segunda passagem dele, pela banda. Então eu trabalhei com muitos cantores talentosos, né? E o Rafa, eu falo com a maior tranquilidade e sem desmerecer o trabalho dos demais, que o Rafa, sem sombra de dúvida, foi um dos melhores cantores que eu já trabalhei, né? Muito fácil fazer, idealizar show, fazer repertório, ensaios com o Rafael à frente da banda. Cantor muito eclético e a gente viajava sempre, né? Nossas ideias de músicas, misturava sons internacionais, nacionais, de uma forma aí que agradava desde o mais novo até o mais velho. E o Rafa sempre absorveu muito bem isso, né? Então, é lindo ver o Rafa cantar, canta com sentimento, com emoção, ele sabe o talento que ele tem. Então, quero dizer a ti, Rafa, que te admiro bastante e até hoje sigo a tua carreira e desejo toda a felicidade do mundo sempre pra ti, meu irmão, tá? Um grande abração aí a todos do programa. Pede pro Rafa aí contar a história aí do sorteio da camisa do Grêmio que ele ganhou. E também quero pedir uma capelinha aí do Sedução, música que o Rafael gravou aí na Banda Portão da Serra. Abraço a todos aí. Eu te amo, 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 cara. Eu quero saber se a história da camisa do Grêmio, eu quero saber. Não, foi assim, ó. Eu cheguei, entrei no salão, assim, num domingo, né? E chuva que Deus mandava. Tipo, que nem essa chuva que tá dando aqui. E nós távamos lá na divisa da Argentina, né? E daí eu entrei no salão, assim, com aquela cara, sabe? Meio-dia, né? Tu entra, assim, com aquela cara, assim, e daí tu quer procurar um banheiro pra lavar o rosto e daí tu ia almoçar, né? Aí eu entrei, assim, tropecei num stand, assim, olhei, assim, tava a camisa do Grêmio. Daí eu falei, o que é isso aqui? Daí ele disse, não, isso aqui é pro sorteio. Eu vou ganhar essa camisa hoje. Vou ganhar essa camisa hoje. Hum, daí eles não deram muita bola, né? Fui lá, almoçamos, tomei meu banho, voltei pro ônibus, me arrumei, voltei pro coisa, porque eu quero comprar a rifa da camisa do Grêmio. Não, tu não vai ganhar. Compra do Inder, que é melhor. Não, vou comprar do Grêmio. Aí o gurizinho me vendeu, botou dentro da caixinha, assim, e daí eles iam fazer o sorteio logo, logo, assim, eu comprei, assim, tipo, nos 45 segundos do tempo. E daí o gurizinho botou ali, assim, e daí veio um irmão dele, que era cadeirante, e foi tirar, e tirou o meu número e os guris, não acredito que tu ganhou a camisa do Grêmio. Eu ganhei a camisa do Grêmio, né? E toquei a camisa do Grêmio o baile inteiro daí. Foi o único dia que eu toquei a camisa do Grêmio, cara. E é colorado? Eu sou gremista. Não, não, eu sou gremista. Eu e o Juliano, eu e o Juliano, né? Eu e o Juliano, o Jefim também, a maioria da galera era gremista lá, né? Quero mandar um super abraço pro Juliano, um beijão, cara, assim, ó, querido, cara, assim, um baita pai também, agora tem mais um pequeno agora, baita pai, baita marido também, um braço pra Mayara, e dizer assim, ó, cara, saudade de ti, cara, saudade, me lembrei de ti hoje, quando tu falava assim, hoje o dia está em festa, que ele fazia aquelas vozes de locutor de, dos carros, sabe? Dos carros de som, e ele fazia igual, assim, então, eu me lembrei dele hoje, porque o cara tava falando numa mensagem e era muito parecida com a voz que ele fazia. Então, Juliano, ó, beijão, cara, assim, ó, sabe que eu gosto muito de ti, que Cauã já tava, já deve tá jogando bola já, então, se jogar metade que tu joga, já tá bom. Ô, Rafa, o pedido dele aí, pode ser? Pedido de um monte de galera da minha sedução aí, pedindo a baloca. Original essa música é do Barbarella, hein, gente? Opa! Seus olhos são da cor do mar Teus lábios têm gosto de mel Teu corpo é toda sedução, uma ilusão Eu fico a imaginar, então O dia lhe poder falar Ao menos uma vez o que Eu sinto por você Eu te amo e é difícil disfarçar É mesmo impossível esconder Agora eu preciso te dizer É só você entender Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir Pensei em nota nessa música, hein, Rafa? 400 notas Mas o tempo eu sei que vai passar E vai trazer você Eu sempre erro Tudo irá então se transformar E uma chance então vou ter Ser assim eu sei Como luz Você vai entrar E o seu olhar mostrará Que somos feitos só Eu te amo e é difícil disfarçar É mesmo impossível esconder Agora eu preciso te dizer É só você entender Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir E a limpeza do agudo Não, meu Paulinho Ah, vou cantar mais uma então Não, vai lá Fica à vontade O povo quer te ouvir Eu vim dizer Eu vim dizer que eu vivo feito louco Só pensando em você Eu vim dizer Que aquele beijo que me deu Eu não quero esquecer Eu vim dizer Que eu vivo feito louco E te esquecer não consigo Eu só vim te pedir Quem tá em casa solta a voz Namora comigo Há quanto tempo eu não via mais você Esperem muito, tenho coisas pra dizer Eu me afastei pra tentar te esquecer Perdi meu tempo Agora vou dizer porquê Vê se se lembra aquele beijo que você roubou Junto com ele o meu coração você lembrou Eu tive medo da emoção que eu senti Não suportei por isso onde estou aqui Quem sabe canta Eu vim dizer Que eu vivo feito louco Só pensando em você Eu vim dizer Que aquele beijo que me deu Eu não quero esquecer Eu vim dizer Que eu vivo feito louco E te esquecer não consigo Eu só vim te pedir Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora comigo Tudo música cheia de nota Né cara Aquela sedução ali Achei que não parava mais Sim É cheia de nota aquela música ali E hoje eu até acertei um pouco Muito mais Ô gente vem mais recado pra vocês aí Vamos lá É bailão meu filho Boa noite Maurício Lima Boa noite a todos os ouvintes do teu programa Aqui quem está falando é o cantor Adriano Vidal É um privilégio estar participando aqui Através dessa mensagem E hoje eu estou aqui pra falar do Paulinho Zimmerman Né esse parceiro irmão de estrada Cara que eu conheci há muito tempo A primeira vez que eu vi o Paulinho Ele era baterista ainda Do Quinta Avenida Depois a gente veio ter contato aqui No Vale dos Sinos né Quando ele veio pra banda Ecos Na época Tô com a bateria eu acho E eu tive o privilégio A oportunidade de gravar músicas do Paulinho Alguns anos atrás né O Paulinho é um grande compositor E de lá pra cá A gente manteve essa amizade aí Já de muitos anos Então eu estou aqui Paulinho Pra deixar um abraço Cara Desejar tudo de bom Nessa tua nova trajetória aí Paulinho Z Pedir que o Papai do Céu venha abençoar aí o teu trabalho Né A tua estrada Que ele possa sempre estar te levando E te trazendo em segurança Tu e toda a tua equipe Desejo aí que a gente possa retornar aos palcos brevemente Depois que tudo isso passar E estendo também um abraço aí Ao meu amigo Meu parceiro Rafael Borges Né Que tá aí participando do programa também Tive a oportunidade de trabalhar Um período curtinho assim Mas tivemos a oportunidade de trabalhar juntos E foi um momento de aprendizado De muita alegria Porque o Rafa Ele tem aí uma energia né Cara Muito legal E contagia a gente Fazia das nossas andanças Momentos de muita risada Um abraço aí Paulinho Um abraço Rafa Um abraço Maurício Obrigado pelo carinho Um abraço a todos os ouvintes Alô Maurício Lima Boa noite ouvintes da Rádio Voti Jefferson do Portal da Serra Falando aqui pra vocês Gente O Rafa é um grande irmão Que a vida me deu Que eu tive a oportunidade De trabalhar Um bom tempo Dono de um coração E talentos fantásticos Quero desejar Rafa pra ti Tudo de bom na tua vida Muita prosperidade Que tu continue cantando E levando alegria Através da tua voz Da tua música Pra todas as pessoas Todos os teus fãs Todos aqueles que te acompanham Tá bom meu galo Aquele abraço do Jefferson Aqui teu parceirão E de toda a banda Portal da Serra Valeu Te mete duas seguras Cara Cara o Adriano O Adriano encontrei ele ontem Cara Fui na loja que ele tá trabalhando No Ramburo Encontrei ele ontem Casualmente Fui na loja lá Com um amigo meu lá Que tá querendo comprar um equipamento E encontrei ele ao Adriano Obrigado pelo carinho Obrigado de coração Baita cara né Baita cara Baita cara Vai ser papai de novo Mais uma menina E a voz que ele tem É bonita a voz dele Também tinha bonito Eu gosto muito do Adriano também Me lembro que quando eu tava entrando no Champion Ele tava entrando no JM E dando essa lá Ó, nós somos os Messias Os Messias Sim, nós era novinho né cara Nós tinha vinte e poucos anos Né cara E eles Os caras Matusalém né cara Os caras bem velhos já Os Matusalém É por isso que eu falo É por isso que o Adriano Não, é sério velho Os caras eram velhos Os caras já eram caralejados Os caras cascudos velho E nós gurizão assim né E tu vê ele falou que Igual faço rir as pessoas Mas eu faço mesmo São uma palhação E o Jefinho cara Bom, o Jefinho Desde 2007 A gente tocou junto Primeira vez no Portal da Serra E sempre a mesma coisa Ele parceirão E ficava lá em casa Daí Sempre tive contato com a família dele Com o pai dele O pai dele toca gaita Então nós estávamos sempre juntos E coisa E tenho muita saudade Desse tempo assim sabe Isso é uma coisa Que me dá saudade Isso é uma coisa Que eu tenho saudade É uma saudade boa né Aquela época Foi sensacional né Aquela turma Que vocês tinham ali Jefe Joãozinho O irmão dele Como é que é o nome O Fábio O Fábio Aí tinha o Coca Na batera O Binho Na grita O Canhoto Depois o Denis Aí tinha o Denis Também tinha O Leandrinho Leandrinho Baita cantor também O Ney Tecladista E gata Que toca com o Sandro Com ele né Rodaram o sul inteiro Rodaram o sul inteiro Aquela época né Os três estados Onde é que nós chegava O Caveirão chegava né Era o ônibus preto né O micro preto Seu polícia estourado E o Tropa de Elite Também estava estourado né O filme Daí chamava o ônibus de Caveirão Chegava lá e Só dava a primeira nota né Seu polícia O resto não precisava mais fazer nada né Que coisa boa É a fase que tu tá vivendo agora Amém Então assim É muito bom Tu ver isso sabe Sentir essa energia Tu se arrepia toda hora né O Paulinho Pro outro lado agora A época do Do Ecos ali Ladrão de Corações Ladrão de Corações Nem é que era a galera Nem me viu O time de música Lá pra mandar um abraço Cara A gente passou muita gente Pelo Ecos A época do Pabllo foi também Pabllo Pabllo Baixista Fernando O Fernando Batera Charles também Charles também Tocou O Binho O Binho tocou lá também O Fernando que também era Tinha um Fernando Tá no Canecos Tá no Canecos O Claudio Miro Claudio Miro De Enfim Passou muita gente Pela banda lá Chegou pegar Você e o Lucas John Sim sim Pegou Nós gravamos O CD Aquele Abandonado Abandonado Vamos mudar a nossa história Ali foi muito legal Depois nós gravamos O CD Chega agora No céu No céu Qual foi a época Que você colocaria Assim Naquele ano Foi o melhor ano Ladrão de Corações Ladrão de Corações E Nem me viu Foi 2002 2003 Foi O Nem me viu Foi Foi um Nem me viu Essa foi Foi uma loucura E pera Não consegui cantar Cantar não Cantar Canta Tocar Nem me viu Foi uma Depois eu vou rodar aqui Nem me viu Depois estou louco Pistoleira Santinha Maluco da moto São músicas assim Que rodaram Que rodaram pra caramba Na época Aí depois veio Ladrão de Corações Sete dias Sete noites Sete dias é da Helena Não é minha É tua Ladrão de Corações É Ladrão de Corações É da Helena Enfim Teve Depois No CD Do abandonado Também Ali veio Bastante coisas Foi muito legal E o Rafa A época que você Colocaria Não lá foi O pico da minha história Ah foi o portal da serra Ali do seu polícia Loco louco Loco louco Seu polícia Depois teve o namoro Comigo Que nós Deu uma continuidade Mas daí Desandou Por outros Por administração E era a época Da Capesberg Também Por administração Desandou Tudo E daí Achavam que O produtor Achava Isso eu vou falar No ar mesmo Não quero nem saber E que se dane E se está ouvindo É bom que ouça É Se eu estou Só assim Bora É assim O produtor Achava que Ele que fazia os artistas Que os artistas Não eram nada Então desmantelou Todo mundo Ele teve que buscar Um monte de gente nova Pagando Horrores Horrores Para a galera Ficar ali E teve muita gente Que aguentou Muita coisa ali No osso Assim sabe Coisa feia Assim sabe De chantagem E coisa E o cara Era um Mal caraca Aí o Rafa Essas histórias Passa também O público Entendeu Por que que as vezes Por que que desmantela Por que que os vocalistas Saem Mas o cara Estava no auge Por que que não ficou Só que as vezes A convivência O que passa fora Dos palcos É outra história E aí vem a resposta Para vocês Por que que os volantes Saem de lá Eu fiquei pensando Nisso Por que né Eu nunca falei disso E hoje eu vou falar Está na internet Para qualquer um ouvir Agora Está ali dentro Está para todo mundo Quem quiser ouvir E se ele ouvir Esse cara Ele sabe quem é E muita gente Sabe quem é E todo mundo Sabe da índole dele Então A época do Portal da Serra Foi a melhor Mas acabou Porque Por desorganização Ali Que pena Mas acontece Um momento Especial Não um momento Engraçado Eu vi que vocês dois São Somos São muita alegria Deve ter muita história Interessante Para contar para os ouvintes Que aí começa O pessoal começou A comentar Agora que vai ficar bom Começa os casos Que eles querem realmente saber Alguma história engraçada Diferente Que vocês viveram Paulinho Rafa Quem quiser começar Eu sou o rei da bombinha Sério? Se pegar Ver vídeos Lá é bombinha Dentro do ônibus Gurizada dormindo Na hora de acordar É a bombinha Tombo Cair de palco Cara Já aconteceu Eu sou campeão Em São Venelino Um dia Festa Lá de São Venelino Em outubro Eu fui subir Em cima da caixa de som E era aquela caixa de som Que de um lado Tem roda Meu chapéu E foi Onde eu fui parar No meio da pista Ah que legal Cara Que legal Foi matar a pau O ator Tentou diferenciar Em farropilha também Na Fena Kive Uma vez também Tinha caixa de som Eu adorava subir Em cima das caixas Subir nas caixas E era aquelas caixas Com Ela era Não era quadrada Ela é O Atrás dela Era Ah era Funilada né É Eu cantando É Cantando nela E daqui a pouco Errei E o mais bonito Foi uma janela Um dia né Calorão Numa festa E até Acho que estava O Lucas cantando E eu sentei na janela E aqui A janela Estava meio podre E eu desci Viu né Todo sonho Você entende Aranha Não No meio do salão De barro De barro Descia um Um esgoto Sei lá O que descia Ah Lembra alguma Da tua Eu tenho duas Sempre do tombo Também né Cara Tombo é Uma vez no salão Fla lotado Se bombando Assim né E eu tinha o costume De sair correndo E pular no palco Da bateria E dar um pulo Pra trás Assim E daí A bateria Estava mais longe Eu não consegui Peguei Pulei Tinha os EV Que é os Retorno da Electro Voice Que era uma Plataforma né E eu pulei Assim no fly Assim Quebrou o palco E eu fiquei entalado Pela Pelo quadril Assim E cantando ali né Anão Sim Anão Anão E daí não conseguia sair Cara Não conseguia Porque eu estava entalado Daí teve que vir Um da produção E me empurrar por baixo Assim Daí eu fui Submergindo Assim Super produção Sim Super produção Aí que a Ivete Sangalo Pegou a entrada Da do show Isso Lua Santana Submergindo Aí A segunda vez Nós estava tocando Lá no Centenário Em Montenegro Aí a Rádio América Fazia Fazia uma festona Ele tinha o Molejo E o molejo Tocando E nós lá no camarim Tomando o uísque Deles né E daí A tempo Sonorizações Naquele tempo Não tinha praticável De batera né Então eles botavam As caixas Dos pedestais Das ferragens E daí botavam Um compensado Em cima E um carpete E eu Muito doido Peguei Olhei pra batera Vou pular Nessa batera Olha o tamanho Nesse palcão né Quando eu fui Botei o pé Era só a parte Só a parte Do mole Não tinha sustentação No compensado Meu chapéu E quando eu botei O pé assim Eu fui Peguei a batera Assim E um prato E o coca Ficou só com a caixa Assim né Só com a caixa Que eu faço aqui Gente Quero que vocês Respondam com sinceridade Independente De quem for O cantor Ou a cantora Eu quero que vocês Nomeiem um Um ou três Que na visão de vocês É o vocalista Mais qualificado De voz Que vocês Colocarem Não Aquele lá É pra mim Independente Se gosta Ou se não gosta Mas aquela voz Aquele cara É o top da balada Um Dois Ou três Que vocês Colocarem De banda De banda Bailão né Do nosso estilo Do bailão Cara Tem muita Muita gente Assim que Eu gosto Eu curto muito O Valdio Indústria Já foi citado aqui O Valdio Tem um timbre De voz Pra CD Pra CD Legal Eu acho que Vocês dois Maurício E E o César Também É um casamento Muito legal Pela história Flávio Dalsin Flávio Velho Flávio Velho É o Flávio Tu ouve É o que a gente Comentou antes Tu ouve a rádio É a mesma coisa Que o Kulamark No chão Tu ouvia Tira esse batom Se quiser É o chão É o chão É o chão Identifica né É o seu Então Tem essa Esse lance Que marcou Muita gente Mas eu acho Que pelo timbre Que eu curto Acho que o Valdio O Valdio Tem um timbre Legal De se ouvir E pro teu lado Rafael Eu tenho O Sandro Que eu falo Sandro Gosto muito Do César Moreno Porque o Negão Tu não sabe Pra onde é que ele vai Ele sempre faz Ele canta Diferente a música Toda vez que ele cantar Ele vai cantar Diferente a música Então E bonito né Então Inteligentíssimo na música E o cantor de banda Assim que eu acho legal É o Valdio E o Paulinho De eu gosto do timbre Do Paulinho Limpeza do timbre dele Assim Do Paulinho De eu assim Eu acho bonito Baita Isso aí é legal Outro cara Que eu gosto Da voz E é Identificar Assim Que é o cara E vai alto Também E canta E é uma pessoa Incrível É o Luciano Do Passarel Baita cara né Também gosto Do timbre dele O legal disso É que os colegas Estão aí Olha o César Moreno Agora estouro bebê Eles estão aí Eles estão Eles estão assistindo Então eu gosto Faço questão De fazer essas perguntas Porque inaltece Também os caras Que estão lá É verdade Daqui a pouco É cantor Que se dedica mesmo Estuda Aí eu ouvi de vocês Assim Não O fulano lá Falou que eu Ah valeu a pena estudar Vale a pena estudar Vale a pena melhorar Então ó Hoje foi citado O Valdi Foi citado O Paulinho Dio César Moreno O Flávio O pai velho Baita cara Na outra vez Citaram também Paulinho Do São Francisco Também tem uma voz Bonita Sabe Um cara que canta muito E se fosse falar Uma banda revelação Na tua opinião A banda revelação Qual seria A tua resposta Hoje Paulinho Cara eu acho que O modelo Tá vindo legal Tá vindo legal Tá vindo legal Acho que casou As duas vozes Do Xande Do Omar Eu curto O Omar também Cantando E limpeza de voz Limpeza de voz Tem Eu acho que tá vindo Bem legal o modelo E sabe que Eu faço essa pergunta Também porque Às vezes Tem muita Aqui como tem O sul inteiro assistindo Tem muitas bandas Que às vezes Ainda não conhece Se eu não conheço O cara falou bem Acabou atrás E na tua opinião Rafa Uma revelação Agora A revelação É o Rainha Porque pode ter 140 anos Mas tá sempre Se inventando E agora conseguiu Fechar Não é puxação De saco Porque tu sabe Eu não faço isso Mas assim Eu acho que Vocês conseguiram Fazer uma coisa Que muitos poucos Fizeram Que é enquadrar Sempre uma música No rádio Tá sempre tocando E não tem E sempre os dois E não tem Assim tu consegue Sentir que a música É de vocês E a música Vem sempre Cara Vem sempre E todo mundo Tem que tocar A música de vocês Eu acho assim Amém Obrigado Rafa Ganhamos a noite Aí o César Mosna Ganhou a noite E eu sou fã do Cezão Desde pequeno Desde que comecei a cantar Eu sempre gostei muito Da voz do César Ele te adora demais Você falou bem Diz que você Não Rafa De outro mundo De outro planeta Oi gente Eu quero só estender A gratidão pra você Pra nos ir até as 22 22 e 30 Que delícia Coisa boa Agradecer a presença de você Rafa Por sair da tua casa E tirar essa noite especial Pra vir aqui na Rádio Voti E fazer a alegria Minha e também De todos os meus ouvintes Obrigado meu irmão Coração Cara Eu agora me lembrei De um cara Que também cantava demais Eu sempre admirei ele Agora ele não tá mais cantando Mas que era uma educação vocal Incrível Que era o Valnei Bianchini Caramba Ali é Eu sou fã Da que louca Limpeza Meu amigo O mesmo estilo teu Assim a linhagem Foi meu primeiro professor Meu primeiro professor Foi o Valnei Ah ele foi? Sim Me ensinou a respirar Olha só Tocava teclado Só ensinou o que Realmente importa Com o cantor Que é a respiração Que é saber Usar o diafragma Meu amigo Quero te agradecer Porque assim Eu não tinha passado A minha homenagem Assim desse jeito E eu quero te agradecer Assim que A hora que tu quiser E tu precisar De qualquer coisa Pra vir Só aqui Só pra fazer parte Do programa Eu virei Cara Porque assim Eu devo muito Agora com isso aí Cara Porque assim Eu vou dormir Com a facilidade Hoje Cara Assim De 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 tá assim Fazendo a coisa certa Sabe O cara luta tanto Pra fazer o certo E ser o cara Cada vez melhor E receber homenagens Assim Acho que Dignifica a gente E me deixa Cada vez mais Com vontade De melhorar E nunca parar De cantar Porque eu já pensei Várias vezes Em parar de cantar Mas assim Assim como eu recebi Hoje eu não tinha recebido Então quero agradecer Do fundo do meu coração A todas as pessoas Que pelo carinho Que passaram Pelas mensagens Também Pelas meus familiares Principalmente pra Deus Que me deixou Tá aqui hoje Que benção Rafa Sensação de dever Cumprido pra mim Também E depois vocês vão Voltando pra suas casas E vão sintonizando Pela internet Porque eu quero Fazer questão De ler os recados Que eu consegui Até o final do programa Porque vieram Muitas mensagens Pra vocês aí Isso que Vai ser bom Vocês irem pra casa E ouvir Nossa Aquela pessoa Nossa Ali velho Como o Rafa falou Deitar com a cabeça No travesseiro E ver Valeu a pena Valeu a pena De tudo que eu passei De todos os Os percalços Valeu a pena Tô aqui Recebendo isso Cara Não tem preço Que bom Paulinho Cara Só gratidão também Eu também Só tenho a agradecer Isso que você Quero te parabenizar Por essa tua iniciativa Obrigado Esse programa Dessas homenagens Que você tá fazendo Ser bem sincero Não tinha ouvido Nenhum programa Com participações Já ouvi com O teu programa Normal Mas com as participações Não E essa homenagem Que você fez Hoje Volto Faço Das palavras Do Rafa As minhas Que a gente Tá passando Por uma fase Ruim E bem ruim Tá com Nosso sentimento A flor da pele Né Que nem o Rafa Falou Eu não nego Às vezes A gente já tem Vontade De existir Né Pelo Pelo que a gente Tá passando Mas cara Ouvindo isso Da família Amigos Pessoas do meio Que são Né Que consagradas Fazer uma homenagem Dessa E a gente Ver todas Todas essas pessoas Aí Mandando celular Aqui Todo mundo Mandando mensagem Cara Isso dá Da força Pode ter certeza Eu vou sair daqui Com a energia Renovada Bom demais Olha Parabéns Mais uma vez Por esse programa E obrigado Pelo carinho De toda essa galera Próxima vez O dedo vai tá bom E vamos botar Desculpa Desculpa Eu também não avisei Eu hoje até Tentei Tentei Pegar Alguma coisa Mas não Não tem jeito Mas Na próxima vez Vamos cantar Mas foi sensacional O pessoal Adorou Viu gente Agradecer Essas duas Lendas do baile Rafael Borges Também Paulinho Z Obrigado de coração Viu Ó gente Fica aí Até as 23 Eu vou tá aqui Daqui a pouco Vou ler mais recado Vou tocar músicas Tá bom E participem Você que quer ganhar A caixa de alfajora Da Boa Vista Doces Boa Vista Tá valendo Até as 23 horas Tá bom Grande abraço Vou dar um abraço Na gurizada aqui E já já a gente volta ao vivo Fica aí É só você entender Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir A saudade veio então A chuva no olhar voltou Meu mundo se partiu em dois Você se foi Eu fico a imaginar então Um dia lhe poder falar Ao menos uma vez O que eu sinto por você Eu te amo E é difícil disfarçar É impossível esconder Tudo que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir Mas o tempo eu sei que vai passar E vai trazer você Tudo irá então se transformar E uma chance então vou ter Será assim eu sei Como luz Você vai entrar E o seu olhar E o seu olhar mostrará Que somos feitos só Eu te amo E é difícil disfarçar É impossível esconder Agora eu preciso te dizer É só você entender Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir Fiz tudo do jeito O que você pediu Saí com cuidado Depois que dormiu Pra não te acordar Quase nem toco os pés no chão Apaguei os rastros da noite de amor Recolhi as coisas que você deixou Desliguei o rádio Mas quando fui sair Meu coração pediu Meu coração pediu Eu tive que atender Deixei um bilhete Escrito pra você E nem sei se vai ler Se cuida e não some por favor Eu sei foi só uma noite de amor Me liga quando quiser conversar Me chama pra o que você precisa Se cuida mas não esqueça de mim Nem eu sei porque estou agindo assim Não deu tempo nem da gente se falar Mas agora sabe onde me encontrar Meu coração pediu Eu tive que atender Deixei um bilhete Deixei um bilhete Não deu tempo nem da gente se falar Não deu tempo nem da gente se falar Mas agora sabe onde me encontrar Se cuida e não some por favor Eu sei foi só uma noite de amor Me liga quando quiser conversar Me chama pra o que você precisa Se cuida mas não esqueça de mim Nem eu sei porque estou agindo assim Não deu tempo nem da gente se falar Não deu tempo nem da gente se falar Mas agora sabe onde me encontrar Se cuida Se cuida Se cuida Se cuida Se cuida Se cuida Nunca mais vai ter o meu amor você que vai sofrer Vou virar Vou virar a página Vou te esquecer Não sou mais seu brinquedo O povo acordou Nunca mais Vou ser Se cuida Se cuida Se cuida Se cuida Não me deu valor, agora acabou Roupa jogada sobre a cama Eu arrumando a mala, ela diz que me ó Ei, coisa boa, foi bom ou não foi, gente, o programa? Bom demais Fica aí que a gente vai até as 23 Ó, e vocês estão concorrendo aí a caixinha de Alfajor Das doces Boa Vista Caseiro com qualidade Essa foi a tradicional quinta do bailão Hoje com Rafael Borges e Paulinho Zê Mais uma daquelas que entrou pra história, né gente? Quanta história bonita Obrigado a cada um de vocês que participaram Maurício, estamos em gravata aí, ligados na Rádio Votia FM Eu, meu marido Fábio e a nossa filha Ana Beatriz Amiga do Rafa, segue mandando mensagem Obrigado pela participação, viu? O Mab A Mag quer os doces, viu Rafa? Leva uns dois Alfajor aí pra levar pra Mab também Show de bola Ó, bem, só as lendas do baile hoje aí Um abraço aos dois parceiros É o Bardal Bardal tá com a gente Ó, um lá que o nosso amigo pede pro Borges cantar Ô, lá em casa, adoro Mandou aqui uma foto dele na lareira, né? O Titi Jones Bom demais Um abraço pra ti, meu irmão Ele teve uma que mandou uma bíblia Olha isso, meu querido Rafa Toda sexta-feira faz um show na minha casa Diz que a Mabelle, o Marcelo, o Rodrigo, a Juliane Mandam um beijo pra ele Eita, escreveu um montão ali Só o finalzinho ali pra poder ler mais Deixa eu ver se aparece aqui É o Marcelo, né? Marcelão Ô, Marcelão, obrigado, viu, meu irmão? Show de bola Um abraço aqui de Colinas RS Vocês são guerreiros, os músicos Um abraço, obrigado pela sintonia Renan da Costa Tamo junto Vou tocar mais um aqui pra me dar um abraço segurizado E já já a gente volta, tá bom? Impossível compreender seu jeito de dizer Impossível de cifrar seu jeito de expressar Particularmente ou não, sem nada de nós dois O que dizer um dialeto complicado de entender Procurei dentro da Bíblia Procurei nos dicionários e gramática Esse seu jeito de falar de amor Não existe nem na prática Eu já cansei, não quero mais saber Preciso te dizer, acabou Eu tentei, mas não consegui assimilar Sua linguagem de falar de amor Agora chega, foi conta d'água Eu cansei de ser o seu palhaço e vou mudar Agora chega, foi conta d'água Agora é você quem vai me decifrar Agora chega, foi conta d'água Eu cansei de ser o seu palhaço e vou mudar Agora chega, foi conta d'água Agora é você quem vai me decifrar Impossível de cifrar seu jeito de expressar Particularmente ou não, sem nada de nós dois O que dizer um dialeto complicado de entender Procurei dentro da Bíblia Procurei nos dicionários e gramática Esse seu jeito de falar de amor Não existe nem na prática Eu já cansei, não quero mais saber Preciso te dizer, acabou Eu tentei, mas não consegui assimilar Sua linguagem de falar de amor Agora chega, foi conta d'água Eu cansei de ser o seu palhaço e vou mudar Agora chega, foi conta d'água Agora é você quem vai me decifrar 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 Academia Prime Fitness Academia Prime Fitness Uma academia completa Com musculação, treinamento funcional, jiu-jitsu, muay thai, spinning e ritmos Na Avenida Capivara 983, junto ao posto Ipiranga Ivoti Telefone 997015296 Atenção empresários de Ivoti, Estância Velha e Novo Hamburgo É com você mesmo, empreendedor conectado com o futuro O Guia Lista City chegou Conecte-se com centenas de clientes De forma simples, rápida e 100% digital Divulgue sua empresa de forma rápida Com promoções e novidades Com velocidade E a praticidade do seu cliente Poder te acessar de qualquer lugar Através do celular Baixe agora o aplicativo Guia Lista City E tenha um mundo de ofertas em suas mãos Atenção, se liga na promoção exclusiva Pra você que está ligado aqui Anuncie sua empresa agora E ganhe 25% de desconto Isso mesmo, 25% de desconto Mas corre, porque é limitado Aos 10 primeiros clientes que ligarem Anota o número aí 51998150141 Cervejaria Doma Telechope com preços especiais E entrega gratuita para toda a região do Vale dos Sinos Barris de 20, 30 e 50 litros Aproveite para abastecer seu grauler direto na fábrica Com mais de 8 estilos disponíveis Horário de atendimento de segunda a quinta Das 7h30 às 11h30 E das 13h às 18h Sexta-feira Das 7h30 às 11h30 E das 13h às 19h Aos sábados Das 8h às 19h30 Sem fechar ao meio-dia Telefone 3563-4000 Ou pelo WhatsApp 99955-2431 Com 11 anos de experiência no mercado de aquecimento industrial A Sensor Temp Resistências e sensores É fabricante de resistências elétricas Sensores de temperatura Fornos industriais Manutenção em geral E desenvolve qualquer projeto na área de aquecimento Contate-nos pelos telefones Escritório 543261 5785 WhatsApp 98432 9181 Com Maiane Ou 54981020 0440 Com Sander Sul Brasil Extintores Há mais de 15 anos em Sapucaia do Sul Atendendo Santa Catarina e Paraná Tudo para a sua empresa Segurança, competência e qualidade nos serviços prestados Pensou Extintores? Sul Brasil Extintores Em Sapucaia do Sul Telefones para contato 3034-3316 Ou 3450-3317 Ou peça orçamento por e-mail silvino-arroba-sulbrasil-extintores.com.br Barbearia egípcia Cortes adultos e infantil Escolha o seu corte preferido E dê um tratamento diferenciado na sua barba Dispomos de produtos para barba e cabelo Que vão deixar seu visual ainda mais sofisticado Barbearia egípcia Siga-nos no Face e Instagram Atendimento de terça a sexta Em horário comercial E nos sábados das 8 às 17 horas Sem fechar ao meio-dia Avenida Presidente Lucena 3526 WhatsApp 98032 8933 Oi gente Aqui é o Maurício Lima Do Rainha Musical E eu tô aqui pra falar Da Life Eletronic Uma franquia que te garante De três a quinze mil reais Todo mês É isso mesmo que você ouviu Três a quinze mil reais Todo mês E mais Trabalhando dois a três dias no mês É uma franquia Com um sistema de vendas E acessórios para celulares Incrível e inovadora Entre em contato agora mesmo E seja um franqueado Na sua cidade E na sua região Life Eletronic Autoelétrica RENC Que faz a revisão do ar-condicionado Carga de gás Teste de vazamento Higienização E filtros de cabine Com a chegada do inverno Temos oxisanitizador Gerador de ozônio Que elimina noventa e nove por cento De fungos, bactérias E micro-organismos nocivos à saúde A Autoelétrica RENC Trabalha com toda a parte elétrica Arranque, alternador, sinalização E agora também Conta com diagnóstico computadorizado Para a linha diesel pesados Telefone três cinco meia três Doze setenta e sete Ou WhatsApp nove 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 vinte e seis Meia cinco quarenta Na rua Reinaldo Ensweiler Número setecentos e trinta Bairro Morada do Sol Ivo T Voltamos, voltamos! Ó, vou deixar um grande abraço Meu amigo Alisson e também Aline Clem Chama aí, chama aí no WhatsApp da Rádio Voti Vou, vou, gente Vou priorizar a galera que é de Voti Pra poder retirar aqui na rádio, tá? Você ganhou aí a caixa de Alphajor Prêmio Vou mostrar aqui na live pra vocês verem Pensa numa coisa bonita Olha aqui E gostoso, gente A gente provou que é coisa diferente Parabéns aí aos doces Boa Vista Obrigado, Sandrão E toda a sua equipe Por nos mandar aí esse presentaço Pra brindar os ouvintes aí Semana que vem tem mais, viu? Tem mais Alisson, chama aí Alisson e Aline Clem De Voti, um abraço Ó, gente Pra você que tava pedindo aí a live do Raiá Musical Dia 5 de agosto Vem aí a live 3 Será numa quarta-feira, dia 5 de agosto É a live 3 do Raiá Musical Vem aí também o projeto Drive-In Lá em Soledade Atenção, Soledade e região Sabadão na Praça Central Lá de Soledade O projeto Drive-In Você no conforto do seu carro E nós, vários artistas Se apresentando no palco Chama lá na LM Produtora Facebook, Instagram e conheça Veja quem vai tá cantando por lá Dia 11, agora sabadão A primeira cidade a receber a Soledade Muita mensagem aqui no Whatsapp Gente, obrigado Só gratidão pra vocês, viu? Olha isso, boa noite Carlos Barbosa Muito frio Ligadinho contigo Alô, Catiú Estamos juntos Alô, José Gilson Gerlã de novo A galera tá com a gente, hein? Boa noite Esses três campeões do bailão É o Júnior Weber de São Léo Saudades das festas das comunidades No salão da Nossa Senhora Aparecida na Charlau Ah, lembra aí, Paulinho Banda Eco, saudade É bailão, meu filho? Fabiane Cardoso tá fazendo uns pão lá Coisa mais linda do mundo, hein? Mandou foto Maurício Tchê Sou super teu fã Obrigado, meu irmão Parabéns pelo programa Está excelente Acompanha aqui em Venâncio Soares Manda um alô pra galera do Frigorífico Sap Um abraço pra vocês, viu, gente? O Maxi Novo Hamburgo tá com a gente Fã do Rainha e fã da rádio Um abraço, Vilma Abbe Obrigado pela companhia Segue assistindo a gente Maurício, que era isso e você voltar O amor está aqui, do Luz do Lar Pra recordar Curtindo essa rádio maravilhosa Participação do Rafael Borges do Paulinho Nossa amiga Kelly Um grande abraço Ah, vamos deixar rodar isso aqui na íntegra Agradecer a todos os apoiadores também Os nossos apoiadores estão fazendo o programa acontecer, gente Ei, ei Vamos ouvir essa aqui todinha Vamos lá Eu confesso que não sou mais o mesmo Depois que te conheci Hoje rezo pra que logo eu te esqueça Mas é mentira que eu já consegui Mas eu não tenho culpa de nada Essas coisas acontecem sem pedir Eu tava com a vida arrumada Mas você chegou e eu me perdi Você tirou minha vida do lugar E agora sou obrigado a falar E eu me apaixonei por você Como eu queria ter previsto isso antes Agora que tudo depende de você Todo o tempo do mundo parece não ser o bastante Eu me apaixonei por você Como eu queria ter previsto isso antes Agora que tudo depende de você Todo o tempo do mundo parece não ser o bastante Ei gente boa Meu amigo Alisson lá da Rádio Piratuba Tá ouvindo a gente fazendo TCC e ouvindo nós Meu amigo também o Gil Semar lá da Rádio Alternativa de Agudo Abraço pro Paulinho e pro Rafa Tá show de bola live Obrigado meu irmão Nossa amigo Nito do Abanda Movimentos Tá lá em Quilombo ouvindo a live e assistindo a gente Alô Castelo do São Francisco Grande abraço Amigo Michael Jackson dos Copos do Rainha Abraço A Edna, a Letícia, a galera de gravata aí Alô, parabéns pelas fotos viu Foram a ganhadora da sessão de fotos da Life Fugiu agora, fugiu agora da Santos Foto e Vídeo E ficou lindas as fotos viu Letícia Alô Edna, parabéns Parabéns a toda a equipe da Santos Foto e Vídeo também É, o povo além de ouvir um programa bom ainda ganha os prêmios né Alô Alisson de Ivoti Ficou aqui a caixa de Alfajora então dos Doce Boa Vista Apresentão dessa grande marca que é aqui de Ivoti Pensa em coisa boa, nós comemos e a gente recomenda E agora toda semana eles vão estar com a gente aí brindando os ouvintes Então nessa semana quem ganhou foi o Alisson e a Aline Klein Só passar na rádio durante o horário comercial e retirar, tá bom? Lógico que a galera de fora também que participou A gente agradece muito mas como o pessoal é daqui Fica mais fácil de buscar na rádio pra gente é melhor né Ó, quero deixar um grande abraço também ao Rafael Alô Rafael Quem tá mandando é o Douglas Douglas que é o proprietário da Delfur, vinho né Lá de Venâncio vai mandar pra nós provar esse vinho gostoso com toda certeza Gente, ótima noite pra cada um de vocês, ótimo restinho de noite Essa foi mais uma quinta bandida Rafael Borges, Paulinho Z, foi especial demais Próxima quinta-feira já anota na sua agenda Tem Cauã Furacão e também Maninho do Portal da Serra Aí na outra quinta lá já temos Jonathan Pacheco do Talagaço E o meu colega César Mosna fazendo uma quinta do Bailão Especial, meu amigo E aí na outra lá já temos César Moreno confirmado E vou escolher mais um a escolher Não, convidar mais um colega aí pra participar, tá bom? Ótimo restinho de noite pra cada um de vocês Obrigado a toda a direção da Rádio Voti Semana que vem, terça-feira, estamos aqui Vou rodar, fechar com essa aqui, ó Porre de amor Boa noite Já que mandou me preparar Manda vir mais uma coisa eu vou pagar Eu sei que essa conversa pode demorar Pode desabafar Tchau, tchau, tchau